Olá pessoal, boa noite. A partir de agora, mais uma vez, nós estamos ao vivo aqui pelo canal do YouTube, o canal do CAVN, canal que nós já estamos chamando informalmente, carinhosamente, de YouTube, de CAVN TV, para a transmissão de mais uma live. Olá pessoal, boa noite. A partir de agora, mais uma vez, só fechar um retorno aqui. Eu já estou vendo que nós temos aqui um número significativo de internautas conosco. Eu pediria que vocês postassem seus comentários aqui no nosso chat, colocassem o curso de vocês. Eu acredito que hoje teremos uma representação muito significativa do curso de agropecuária, né? Nós queremos mandar o nosso abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Nesse momento de pandemia, nós fomos instados a migrar os nossos principais eventos para esse formato digital, e não seria diferente hoje com um evento de grande importância, que é justamente o evento em comemoração ao dia do técnico em agropecuária. Eu gostaria de mandar um abraço para vocês que estão nos assistindo de maneira síncrona, mas também você que não estará nos assistindo de maneira síncrona, mas assíncrona, porque esse vídeo vai ficar no nosso canal, no YouTube. Receba também o nosso abraço, receba a nossa acolhida. Muito obrigado por estar ligado no nosso canal. No dia 26 de setembro próximo, será comemorado a profissão do técnico em agropecuária, e por esse motivo, a direção do CAVN, né? Nas pessoas do professor Edivaldo Beltrão e Rodrigo Ronelli, e também a coordenação do curso técnico em agropecuária, nas pessoas da professora Isabela Rangel, aproveitam a ocasião para parabenizar a todos que estão envolvidos nesta área e ressaltar a importância da profissão para a sociedade e também para o ambiente. A área de atuação do técnico em agropecuária é vasta, porém se destaca áreas de agricultura e pecuária. Quando o assunto é o mercado de trabalho, o técnico em agropecuária pode exercer suas atividades em propriedades rurais, em empresas comerciais, agropecuárias, em estabelecimentos agroindustriais. Também em empresas de assistência técnica, de extensão rural e de pesquisa. Também em parques e reservas naturais, em cooperativas e associações rurais. Diante da vasta, da data comemorativa e visando a valorização da profissão, neste momento de abordagem de temas atuais para os futuros técnicos em agropecuária, atuais profissionais do CAVN e demais instituições aqui já formados que estão prestigiando esse momento. A partir de agora, eu vou chamar para dividir a tela aqui comigo, né, o professor doutor Edivaldo Beltrão, já vou adicionar aqui no streaming. Olá, professor, seja bem-vindo. Em alguns instantes você também dirigirá a sua palavra de saudação para os nossos estudantes e internautas que estão nos assistindo. Eu vou adicionar aqui também no streaming o professor Rodrigo Ronelli. Olá, professor, professor Rodrigo. Em instantes você também estará se dirigindo ao nosso pessoal. E a professora Isabela Rangel, coordenadora do curso técnico em agropecuária. E aí eu vou passar inicialmente a palavra para Edivaldo Beltrão. O professor Edivaldo Mesquita Beltrão Filho, que é diretor do CAVN, do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. Professor Edivaldo, seja bem-vindo. Está com você a palavra para se dirigir aos nossos internautas a propósito desse nosso dia comemorativo do técnico em agropecuária. Muito obrigado, Manuel. Boa noite. Gostaria de saudar você, Manuel Serafim. Gostaria de saudar a professora Isabela Rangel, coordenadora do curso técnico em agropecuária. E também saudar o professor doutor Rodrigo Ronelli, vice-diretor do Colégio Agrícola. Hoje é uma noite especial para o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, porque estamos, nesse momento, iniciando as comemorações do técnico em agropecuária. O curso técnico em agropecuária, ele é o curso pioneiro do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, onde o colégio já tem mais de 10 mil profissionais formados, que estão contribuindo com a agropecuária do nosso país em várias regiões, inclusive fora do nosso país, tem-se informação de técnicos, de profissionais que foram formados no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. Para nós é uma satisfação enorme estar aqui para tratarmos, discutirmos, né, professora Isabela e professor Rodrigo, através de duas importantes palestras, né, desde já, nós já agradecemos aos palestrantes, né, a agropecuária, ela é importantíssima, né, a agropecuária, ela é a junção entre atividades de agricultura, como Manoel Serafim falou, envolve o cultivo, distribuição de plantas, né, mas também é da área da pecuária, criação de animais para o mercado de consumo e assim por diante, né. É um setor que ele é responsável, né, por produzir diversos produtos de origem animal e vegetal para o consumo humano, mas também matérias-primas, produzir matérias-primas para indústrias alimentícias, médica, a indústria têxtil e a indústria de biocombustíveis. Também ressalto a importância do técnico em agropecuária, porque ele, esse curso, prepara o estudante para o mercado, que é responsável por 22% do produto interno bruto do nosso país. Então, percebam a importância, né, nesse momento em que o agronegócio, né, a agropecuária, ela assume um papel importantíssimo no nosso país, né, onde os projetos agropecuários, eles precisam ser desenvolvidos e precisam de profissionais extremamente qualificados para responder essa importância para o nosso país, né. Então, eu gostaria inicialmente dizer, agradecer a coordenação do curso técnico em agropecuária por promover este momento importante, professor Isabela, e também abraçar todos os técnicos em agropecuárias e demais profissões também, mas principalmente o técnico em agropecuária que tem esse papel importante para o nosso país. Colégio Agrícola, sente-se honrado com a presença de todos aqui nesta noite. Muito obrigado, Manuel. Obrigado, professor Edvaldo. Aqui no nosso chat, nós já podemos perceber que o pessoal está interagindo, já tem aqui a fala do nosso João Silveira, que aí já vai colocando a sua, o seu entusiasmo. Já vou agradecendo ao Colégio Agrícola Vidal de Negreiros por mais um evento, que com certeza será de grande importância para os alunos técnico em agropecuária. João, se não me engano, é nosso aluno egresso, ele, se não me falha a memória, ele é da, do Ceará, esteve conosco, é, e aí está aqui prestigiando conosco esse, esse nosso evento. Dentre outros estudantes, aqui nós temos Cristina Araújo, Carlos Peixoto, Maria José Marcelino, Pirpirituba, não é? E aí já estamos vendo que os nossos estudantes estão aqui conosco participando do nosso evento. E, sem maiores delongas também, eu quero passar a palavra para o professor Rodrigo Ronelli, que é vice-diretor do CAVN. Professor Rodrigo, seja bem-vindo e a sua palavra boa noite, boa noite a todos. Manuel Serafim, professor, diretor do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, professor Edvaldo Beltrão, a nossa coordenadora do curso de agropecuária, Isabela Rangel, sauda aos participantes dessa, dessa live, né? Esse primeiro encontro online do curso técnico em agropecuária, né? E o terceiro, comemoração, a terceira comemoração é do dia do técnico em agropecuária, realizado no nosso colégio, né? Em sequência. Com muita alegria que a gente vê o técnico em agropecuária agropecuária sendo reconhecido, né? E valorizado no nosso país. Até porque a agropecuária, ela é de suma importância na vida de todo mundo, mesmo que muitos não valorizem, né? Então, é com muita alegria que a gente vê os nossos alunos e ex-alunos se formando e tendo oportunidades, né? Fora do nosso colégio e conseguindo, principalmente, voltar depois de alguns anos e contar essas histórias para a gente, né? Falo principalmente em agropecuária, mas os outros cursos também, mas em função do nosso momento que a gente está comemorando, né? A gente teve um, acho que há uns dois anos, um encontro de ex-alunos, onde veio um ex-aluno nosso, acho que da década de 80, de 90, que ele falou muito bem isso, né? Ele disse, eu me formei aqui, é de Pernambuco, ele. E hoje ainda, e hoje resido lá. E ele disse, olha, esse curso foi tudo para a minha vida, né? Com esse curso, eu consegui montar meu próprio negócio, eu consegui cuidar da minha família, né? Criar meus filhos e nunca fiz um curso superior, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho condições de mandar meus filhos fazer um curso superior, enfim, né? Mas ele não se arrepende de jeito nenhum, de forma nenhuma, pelo contrário, se orgulha de ter sido formado no colégio e ter seguido a profissão de técnico, né? Como muitos outros ex-alunos nossos, né? A gente se lembra muito bem dos que têm sucesso, às vezes, muitas vezes, em outras áreas, mas nesse dia, eu gostaria de parabenizar quem segue a profissão, né? E quem segue a linha de estudo, né? Gostaria de saudar aí e agradecer antecipadamente a presença de dois ex-alunos que vão falar aqui para nós, aliás, dois ex-alunos e dois alunos, né? Os nossos alunos atuais, os nossos estudantes, eles vão falar logo em seguida, mas os dois palestrantes dessa noite são ex-alunos do colégio e que estão aí mostrando para a gente, né? Que a gente, formando técnicos agrícolas, a gente está no caminho certo, né? Na valorização dessa profissão e na valorização da mão de obra dos profissionais para o nosso país, né? Então, um abraço aí para José Bruno e Eliane Cecília, né? Que vão falar logo em seguida e dizer para os que estão nos ouvindo que, e aí, como nossos alunos falou aí, né? É uma oportunidade de aprendizagem, né? A gente faz um curso técnico, a gente faz um curso superior, mas realmente quem se dedica à área não para de estudar, né? Não pode parar, inclusive, de se atualizar. Então, agradecer aí e parabenizar pela iniciativa da coordenação de agropecuária e dizer que essa é uma forma de a gente lançar nossos braços, né? Do colégio agrícola para os nossos alunos e ex-alunos, como o Manuel bem colocou, estamos distantes, né? Mas não deixamos de valorizá-los, de incentivá-los e de, na medida do possível, ajudá-los nas atualizações, sempre na melhoria do ensino que vocês tiveram aqui conosco. Então, deixo-me um abraço aí e agradeço de antemão a presença dos convidados, né? Que nos prestigiam essa noite, né? E aí agradecer a oportunidade também de falar para toda essa galera aí, que é gente boa demais. Um abraço. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor Rodrigo. Realmente, a galerinha, a nossa galerinha aqui já está presente aqui nos comentários. Um abraço para a Delmo, né? Que é o nosso aluno. Enquanto eu adiciono os nossos estudantes de hoje, do Agora Já, né? A nossa estudante, que é Vitória, ela já vai dividir aqui a tela conosco, mas eu queria passar a fala agora para a professora Isabela Rangel, que vai falar um pouco, né? Tanto dos seus sentimentos em relação a estar coordenando o curso técnico e também a expectativa em relação ao planejamento desse evento, para lembrar, rememorar e comemorar o Dia do Técnico em Agropecuária. Boa noite, professor Isabela Rangel. Seja bem-vindo à nossa live, é o nosso evento. Por favor, dirija as suas palavras. Boa noite, Manuel. Boa noite, professor Edvaldo, professor Rodrigo, a Kelly, que está aqui conosco já dividindo a telinha. Boa noite a todos vocês, né? Alunos técnicos em Agropecuária, os que não são, né, técnicos, aos nossos técnicos também em Agropecuária, do nosso CC, não é? Nosso CCHSA, do nosso CAVN, que também estão aqui conectados conosco, nos acompanhando. Também saldo aos demais, né, palestrantes, aos demais alunos que vão participar aqui conosco hoje. E eu tenho só que agradecer, agradecer a oportunidade que o CAVN dá, né, de ter esse curso, como já foi bem colocado, há 96 anos, essa instituição vem formando técnicos em Agropecuária. Hoje, ainda se permanece como um dos cursos técnicos de grande referência no Brasil, né? Nós temos nossos alunos almejando aí diversas áreas, animal, vegetal, a área também, né, da administração. Hoje, a gente pode dizer, eu posso falar, né, que estou super feliz em estar promovendo, junto com vocês, né, não faço sozinha, junto ao CAVN, a gente está na terceira edição desse momento, em comemoração ao técnico. Nós já tivemos outros eventos, inclusive a gente estava aqui no chat discutindo um pouquinho, né, recordando o ano passado, foi um dia, nós tivemos seis palestrantes o ano passado, foi um dia intensivo, teve pausa para almoço, voltou à tarde, quase que entrou pela noite, tivemos a participação de mais de 150 pessoas, da instituição e externa também, né, e hoje a gente está com essa oportunidade de estar online para o Brasil todo. Então, vi aqui também alguns nomes no chat que eu não recordo, com certeza são algumas outras pessoas que estão nos prestigiando. eu agradeço a todos esses. Então, nós tivemos edições, né, que abordaram os mais diversos tópicos possíveis, né, mais diversos assuntos. A gente teve de atribuições de técnico, vivência com o cotidiano, nós tivemos a perspectiva do mercado, nós tivemos a agricultura 4.0, nós tivemos bovinhocultura de leite, caprinhocultura de leite, uso do drone, né, na área da agropecuária, hoje está top esse assunto, foi um toco do ano passado, nós tivemos a sustentabilidade leiteira, caprina no semiárido, então a gente teve já uma diversidade de temas, e como a gente preconiza, sempre está trazendo esses temas atualizados para o nosso público, que é o nosso alunado. Então, hoje, nós vamos estar prestigiando mais dois assuntos, também, que compõem o mercado de trabalho desses meninos, não é, que é para eles que o CAVN trabalha, é para eles que o professor Edivaldo, o professor Rodrigo acordam todo dia de manhã, vai para aquela instituição, vai para aquele colégio, não é, é para aquilo ali que nós todos professores, nós técnicos que também trabalhamos lá, nós acordamos todos os dias e vamos prestigiar, trabalhar e enriquecer todos juntos, né, enriquecer o conhecimento desses alunos e, consequentemente, dos nossos futuros profissionais. E a gente fica muito gratificado, e a gente está nesse momento agora e tem esse retorno, né, não só esses meninos agora que vão estar falando conosco, mas todos os outros que já passaram e, consequentemente, os que estão aí para retornar e prestigiar em outros momentos como esse. Manuel, muito obrigada, né, eu vou passar a palavra, senão eu vou passar a noite aqui todo mundo falando, com saudade da gente estar todo mundo presente para prestigiar esses momentos. Obrigado, professora. Verdade, a saudade é grande aqui, inclusive nós temos o pessoal aqui falando sobre isso. Tem um dos nossos estudantes que comentou aqui, vamos nos encontrar no presencial, hein, no nosso centenário CAVN, vamos sim. Então, o meu xará, Manuel Silva, aqui, parabenizando, né, um xará, Manuel Silva. E é isso, o nosso, nosso CAVN, nós, por conta dos decretos de distanciamento social e o preconizado pelas ações de proteção, mesmo a nossa comunidade universitária, a nossa comunidade escolar, está em distanciamento. E aí, as nossas ações de ensino se transferiram para o modo online ou a nossa versão remota e, da mesma forma, também idealizamos os nossos eventos de forma remota, como está acontecendo com essa comemoração do nosso técnico em agropecuária. Eu queria já estar aqui na tela conosco, né, Kelly Vitória, nossa estudante da turma do primeiro ano integrado e agropecuária, hoje no nosso colégio. E aí, Kelly vai trazer também a sua fala, a sua expectativa em relação ao curso, né, e dizer da sua experiência de estar iniciando na sua trajetória agora no CAVN. Kelly, bem-vinda. A sua fala para nós, Kelly. Obrigado. Olá, boa noite, professor Rodrigo, professor Manuel, professor Edivaldo, professor Isabela, todos os ex-alunos, alunos e colegas de turma presente. Sou Kelly Vitória, atual estudante do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, do primeiro ano integrado e agropecuária. Bom, eu entrei no colégio de educação e acabei me apaixonando pelo colégio, pelo curso. Eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa, sabe? Eu sentava na mesa perto do prato quando eu ia almoçar, jantar, e olhava para lá, para o prato, pensando de onde será que vem esse feijão, esse arroz, como ele é cultivado, essa carne, como é o processo. E o técnico em agropecuária vem me proporcionando a descoberta que, em tão pouco tempo, como eu sou da turma nova, do primeiro ano, eu sei que ainda tenho muita coisa a aprender, mas estou gostando bastante. E, por ser menina, a nossa sociedade sempre foi machista, né? E eu não liguei para isso, eu consegui ver, consegui passar, e entrei para esse colégio tão bem falado, tão bem indicado, e agradeço a todos por estar aqui hoje. E obrigado a todos os professores, a todos os coordenadores, principalmente a professora Isabela, por me proporcionar estar aqui hoje. Bom, é isso, e muito obrigada. Obrigado, Kelly. Seja bem-vinda com essa missão de quebrar paradigmas. Já começa quebrando. Eu vou adicionar aqui o colega dela, Danilo Benedito, que é estudante nosso também. Mas Danilo é do terceiro ano subsequente, né? Do terceiro ano, acredito que seja terceiro período subsequente, porque, na verdade, o curso técnico subsequente, ele tem uma trajetória de três semestres. Acredito que Danilo seja do terceiro semestre do subsequente, aquilo que a gente chama P3. Danilo Benedito, boa noite, bem-vindo. Pois não. Eu sou Danilo Benedito Souza, estou cursando o curso técnico em agropecuária, e hoje eu vim aqui representar a minha turma, né? O terceiro ano H. Bem, em relação ao curso, eu estou bem satisfeito, porque é um curso que, além de fazer parte da área que eu gosto, é um curso que ganha muita oportunidade no mercado de trabalho. e eu estou bem satisfeito, tem um ótimo curso. E o que eu pretendo fazer daqui para frente? Eu pretendo ingressar no mercado de trabalho e, se possível, criar meu próprio negócio, sabe? Porque, como a gente sabe, hoje o nosso país tem uma grande demanda de exportação de alimentos, tanto para fora como no nosso próprio consumo. E isso hoje está abrindo muita vaga de emprego para a gente. E é isso. Obrigado, Danilo. Pessoal, a gente está caminhando para a segunda parte do nosso momento. Conforme a professora Isabela colocou, sempre nesses momentos de evento comemorativo ao Dia do Técnico em Agropecuária, a coordenação propõe um debate sobre temas relevantes, né? E nessa noite, como de costume, nós temos dois grandes temas. Nós temos dois grandes temas. E aí, eu vou fazer a retirada já de alguns participantes nossos na tela, porque, conforme eu sempre explico, nesses momentos de live, nós temos um limite de pessoas aqui nessa telinha. Já estamos em seis. E aí, para que a gente possa trazer também os nossos convidados, que serão palestrantes nessa noite para apresentá-los, eu vou remover aqui Kelly. Ela vai ficar na antessala do nosso estúdio, se desejar assistir a programação daqui. Tchau, Kelly. Obrigado. E também Danilo. eles vão ficar ainda no nosso estúdio, mas desejarem assistir a live. E vamos adicionar aqui na tela os dois nossos palestrantes que vão estar conosco nessa noite. O doutor José Bruno. Já estou adicionando aqui na tela. e também Eliana e Cecília estão chegando aqui conosco. Eles vão estar trazendo a palestra nos temas sugeridos nessa noite. Mas, para esse momento, eu gostaria apenas de passar a palavra para um e outro, para que eles digam o seu boa noite inicial, para essa expectativa de estudantes que estão aqui interagindo conosco no chat, nos assistindo. Eu passaria inicialmente para José Bruno. Boa noite, José Bruno. Boa noite, Manuel. Boa noite, Edivaldo, Beltrão, Rodrigo, Ronelli, o senhor Isabela, a Rangel e a Eliana Cecília. Aos estudantes também que participaram nesse momento inicial. Assim, é uma emoção imensurável essa que a gente está passando agora. Eu vendo esses estudantes falando, o pessoal comentando no chat, inclusive contemporâneo de turma, o coração vai a mil, é uma grande responsabilidade, a gente está aqui trazendo esses temas para vocês, a gente preparou com maior carinho, maior responsabilidade. Então, assim, meu coração nesse momento, pessoal, está a mil por hora. eu devo muito, assim, eu devo minha vida praticamente, assim, ao CAVN. CAVN, para minha pessoa, é a escola da vida. Então, assim, eu tenho gratidão eterna a esse colégio, minha base profissional devo ao CAVN, minha formação, assim, como pessoa, né, eu adquiri também com vários professores do CAVN, assim, então, é muito gratificante, pessoal, eu resumo isso, gratidão é um momento, assim, que a gente não consegue descrever. Obrigado, José Bruno. Eu passaria também para Eliane e Cecília dizer uma boa noite inicial aqui para nós, aqui que estamos todos, e também para os nossos internautas. Boa noite, Eliane. Boa noite a todos, né, Eu fiquei muito feliz pelo convite, né, para falar a verdade, eu sou técnica em agroindústria, mas, desde o período técnico, eu participava de um projeto de pesquisa vinculado ao algodão, né, hoje eu sou engenheira agrônoma, né, e, assim, é como o Bruno diz, é muito gratificante, a emoção é gigantesca em estar aqui, né, somos prata da casa, né, e, assim, o colégio agrícola para mim foi, não é só profissional, é a vida pessoal, é muito crescimento, principalmente quando a gente é aluno interno, a gente cresce muito, hoje, a gente, a gente vê, assim, os nossos colegas nas mais variadas áreas, né, mas, assim, crescemos juntos, né, e eu estou muito feliz em estar participando de um evento como esse, e espero contribuir, né, com informações para vocês que estão no técnico e para pessoas que já estão formadas, né, e estamos aqui para contribuir. Obrigado, eu já estou vendo aqui também no nosso chat que passa por aqui, né, a professora Amanda Santana, um abraço, professora Amanda. Pessoal, conforme nós estamos direcionando aqui, nós já vamos passar para esse nosso momento de palestra, esse nosso momento em que haverá, vamos dizer assim, a exposição de um tema para um posterior debate. O professor Edivaldo, o professor Rodrigo Ronelli, fiquem à vontade para sair e até estar, nos acompanhar aqui no estúdio virtual conosco, para a posterior entrada, né, eu vou remover da tela aqui a professora Eliane Cecília, ela vai ficar aqui no, porque nós temos uma sequência, vou remover também o professor Edivaldo Beltrão e o professor Rodrigo Ronelli. Estará comigo aqui na tela a professora Isabela Rangel, e pessoal, a gente vai passar para esse momento de palestra e eu diria o seguinte, vocês fiquem à vontade, fiquem atentos, absorvam aquilo que vai ser aqui dito e colocado e também com muita propriedade vocês poderão no nosso chat colocar, digamos, dúvidas e perguntas para o momento seguinte, o momento final na nossa programação que está aqui um momento de interação. a professora Isabela ficará responsável por eventualmente colher do nosso chat aí algumas interações que nos sejam úteis e repassar para que as pessoas que estão conosco palestrando possam sim interagir com vocês. Então, vocês fiquem muito à vontade, certo? Nós vamos passar inicialmente a palavra para o doutor José Bruno Malakias. José Bruno Malakias, conforme já foi dito aqui no nosso, na nossa live, ele é egresso do nosso CAVN, técnico agrícola, né, mas é engenheiro agrônomo, é formado pela nossa UFPB, né, o campus Areia, e também doutor em etomologia pela Exalc USP, né, a Exalc é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em São Paulo. O doutor José Bruno está aqui conosco, gentilmente atendeu ao convite da professora Isabela Rangel. José Bruno, nós vamos passar nesse momento a palavra para você, para você conferir a sua palestra. Seja mais uma vez bem-vindo, a fala é sua. Ok, Manuel Serafim, agradeço mais uma vez, né, por estar moderando, por estar fazendo esse trabalho, né, a professora Isabela também, por ter feito esse convite, também pelo meu amigo Alberto Rangel, que canalizou, né, esse contato. Então, agora eu vou compartilhar a minha tela. Fazer aqui o share screen. o share screen. Manuel, estou prestando apenas de um feedback seu. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Pronto, nós vamos adicionar na nossa transmissão, tem apenas um pequeno delay, e aí nós já temos a sua palestra. Ok. A apresentação da sua palestra. quando estiver projetado, você me fala, tá bom? Já está projetado, já está na tela. Tá, posso iniciar então, né? Pode sim. Então, pessoal, boa noite, mais uma vez, é uma imensa satisfação estar com vocês, é assim, fico muito emocionado, né, porque voltar ao CAVN, mesmo que seja de forma virtual, é muito gratificante, que a gente vai tratar de um tema que, inclusive, assim, a base que construí para desenvolver esse tema e, inclusive, atuar, foi construída, foi originária do CAVN. Então, assim, é muito, muito gratificante estar falando sobre esse tema aqui, principalmente para vocês. A gente vai falar do papel do técnico agrícola no manejo integrado de pragas, tá? Agradeço mais uma vez pela organização, a comissão organizadora desse evento, né, por essa inestimável oportunidade. Então, assim, eu me formei na turma que, nesse caso, é de 2004, né, a gente entrou em 2001, deveria ter se formado em 2003, mas teve greve, a gente se formou em 2004. e daí, até hoje, a gente mantém contato, né, a gente tem um grupo do WhatsApp e diariamente a gente está mantendo contato com boa parte desse pessoal. Então, assim, tenho muitos amigos nessa turma, né, alguns até mais chegados do que alguns irmãos, porque, assim, era muito contato, assim, que a gente tinha, né, muita, vamos dizer assim, uma relação mais íntima, até mesmo do que com muitos irmãos, né, a gente desabafava o problema, momentos de felicidade, então, assim, foi, assim, uma escola da vida, né, essa fase do Cavene, ela foi uma escola da vida para a minha pessoa, né, e daí, às vezes, eu tenho até vergonha de mostrar algumas fotos, porque eu era bem magrinho, mas aí consegui já adquirir mais alguns quilinhos, mas estudei muito nessa época do Cavene, né, ralei muito, trabalhei muito, devo muito ao professor Paulo Wanderley, que foi meu orientador, durante meu curso técnico agrícola, foi uma pessoa que me encaminhou para a entomologia, para vocês terem noção, quando entrei no curso, de graduação em agronomia em areia, eu já entrei com bolsa da Petrobras, o São Paulo Wanderley tinha aprovado o projeto da Petrobras, e daí, eu já tinha recebido uma bolsa, então, já entrei lá em areia com uma bolsa que foi, no caso, teve origem em Bananeiras, e daí, assim que eu comecei a trabalhar em Bananeiras, eu fui em areia, em areia, eu fui encaminhado para estagiar na Embrapa algodão, então, durante toda minha vida, assim, na realidade, boa parte da minha vida, ela tem sido dedicada em entomologia, eu entrei lá em Bananeiras em torno de 14, 15 anos de idade, e daí, já nesse momento, eu comecei a trabalhar com entomologia, então, assim, fiz agronomia lá em areia, tive excelentes professores na área de solos, fitotecnia, é o destaque também do professor Jacinto, que é da área de entomologia, excelente professor também, tem, na Embrapa algodão, trabalhei com Ramalho, fui meu orientador da graduação, me encaminhou para o mestrado, na Exalto e USP, na Exalto trabalhei com o Celso Motto, no mestrado, e no doutorado com o professor Wesley Godori, também tive uma oportunidade de ir lá no doutorado, fazer uma parte do doutorado nos Estados Unidos, então, fiz um doutorado sanduíche na Mississippi State University, trabalhei com o professor Michael Kepler, e atualmente estou trabalhando com o professor Claudio Pio, que é da área de física, mas que a gente trabalha na parte de modelagem computacional aplicada à entomologia, então, boa parte da minha vida tem sido dedicada ao estudo com insetos. Daí, eu gostaria de enfatizar que eu conheço, assim, em termos de agricultura orgânica e agricultura convencional, eu conheço, assim, eu tive a oportunidade de conhecer os dois lados da moeda, né, então, assim, eu trabalhei com a agricultura familiar durante o curso técnico agrícola e após também o curso técnico agrícola, como teve uma greve após o meu vestibular, eu passei um tempo estagiando na SPTA, e daí eu tive o contato com a agroecologia. E também, eu fui técnico da Embrapa Algodão, no meu primeiro ano como técnico da Embrapa Algodão, eu trabalhei no Cerrado, e daí, eu tive a oportunidade também de conhecer esse cenário. Então, assim, eu conheço esses dois lados, né, e aproveitando para falar que o técnico agrícola por muito tempo foi o que me deu o meu sustento. Então, o meu ponto de cada dia, apesar de ser agrônomo, de ter mestrado em tomologia, mas o meu ponto de cada dia muitas vezes saiu do técnico agrícola. Então, esse curso, pessoal, tem uma importância muito grande para vocês, tá? Em termos pessoais, em termos profissionais, é um curso, assim, fantástico, tá? Então, assim, eu fui visitar lá, como é que está o perfil profissional do técnico agrícola formado pelo CABM. Eu me lembro que quando eu era estudante de ensino fundamental em Itaporanga, sou natural de Itaporanga, o professor Edson Buriti, juntamente com o curso Chacrinha, vieram fazer uma visita aqui em Itaporanga, fazer uma divulgação do curso técnico. E aí, eu fiquei encantado, estava terminando o ensino fundamental e eu queria muito, assim, estudar em outro local. E a agricultura estava no meu sangue. Porém, eu nasci, eu até o momento eu era urbano. Eu não tinha tido muito contato com a zona rural, mas o técnico agrícola, assim, me deu uma base, assim, muito boa. Foi a oportunidade de capinar, de ralear, fazer todas as práticas culturais, de criar insetos, de fazer pesquisa. Eu me lembro que eu participei de ENIC, não sei se ainda existem, mas são os encontros de iniciação científica. E eu, no técnico agrícola, eu participava desses eventos. Então, eu tive o contato com a ciência a partir do técnico agrícola. Então, assim, é uma riqueza, assim, muito grande você fazer um curso técnico dentro de uma universidade. você consegue prospectar muitos, assim, valores. Então, hoje, como é que está o curso técnico agrícola? Eu gosto sempre de ver isso, porque quando o professor Edson e o professor Chacrinha vieram aqui, foi a primeira coisa que eu olhei, foi o caderninho lá sobre o perfil profissional. E aí, eu fui ver como é que está hoje. Tenho algumas boas atualizações, mas a essência, que é o principal, é a mesma. O profissional técnico da agropecuária será capaz de desempenhar atividades ligadas à agricultura, à pecuária e à administração rural nas áreas de culturas anuais, perenes, culticultura, controle fitossanitário, produção de mudas, topografia e irrigação. Então, vejam o que eu coloquei aqui em destaque, controle fitossanitário. Tá bom? Então, isso aí está na página lá da UFB. Então, e o mercado de trabalho? O profissional de nível técnico e agropecuária poderá trabalhar em empresas públicas ou privadas relacionadas ao desenvolvimento da agricultura e ou da pecuária. Ou também os setores de fruticultura, produção de mudas, horticultura, e aí vai também a parte de pecuária, agricultura, boba de uma cultura, capimacultura, entre outros. Mas aí que eu destaco, essa parte aqui, agrícola, desenvolvimento da agricultura, e aí entra fruticultura, produção de mudas, hortaliças, e todas essas áreas aqui, a gente vai ter problemas com pragas, pragas agrícolas, né? E daí, antigamente, a gente tinha um problema muito grande, que era a aplicação de inseticidas de forma calendarizada. então os produtores aplicavam os produtos agrícolas, os produtos sanitários, os inseticidas, até mesmo quando o inseto não estava presente. Então, isso gerou muitos problemas ambientais. Um deles, aparecimento de populações resistentes a inseticidas, populações de insetos resistentes a inseticidas. muitas pragas eram consideradas secundárias e se tornaram primárias. Destruição de inimigos naturais, destruição de polinizadores. Então, a partir da verificação desse problema, a comunidade científica, e aí enfatiza a ciência, o técnico agrícola, ele deve ser amigo da ciência, e aí eu vou justificar isso ao longo da apresentação. a comunidade científica, ela deu uma resposta ao uso incorreto de inseticidas. E aí, surgiu o conceito de manejo integrado de pragas. Esse conceito, ela é muito controvérsico, mas a gente vai tentar construir o nosso conceito na nossa apresentação. Então, ele surgiu, esse conceito, para designar o controle de insetos com bases ecológicas. Então, vejam que a ecologia, ela é muito importante. E, também, eu destaco a filosofia. Então, quando a gente está cursando lá, o técnico, a gente faz uma disciplina de filosofia. E essa disciplina de filosofia, ela vai ser vital para o resto da vida. Vocês vão ver que aqui, eu não vou tratar de muita técnica em si, mas o que eu vou falar aqui vai ser, fundamentalmente, filosofia, tá? Do MIP. Então, essas bases ecológicas são trabalhadas no MIP, tá? E, também, o MIP, ele surgiu baseado no envolvimento de qualquer tipo de problema que limite a produção agrícola, né? Decorrente da ocorrência de patógenos, insetos, hematóides e plantas daninhas. Então, quando a gente fala em MIP de uma forma eclética, né? A gente não se preocupa apenas com insetos, então, patógenos, né? Nematóides e plantas daninhas. Então, assim, é uma, vamos dizer assim, é uma área dinâmica, né? Uma área multi e interdisciplinar. Quando a gente fala em MIP, a gente também fala de fitotecnia, a gente fala um pouco da parte de computação, fala um pouco de matemática, fala um pouco de psicologia, fala um pouco de psicologia, sociologia filosofia, tá? Então, é uma área, assim, bem diversa. Então, assim, o conceito de controle integrado e não de manejo integrado, né? Ele foi explicitamente definido em 1965, tá? Então, aconteceu um simpósio lá em Roma, na Itália, né? Aconteceu lá na FAO das Nações Unidas e contou com a participação de 87 delegados de 34 países e aí também continham sete representantes de agências internacionais. Então, isso aí surgiu em 1965. O ponto curioso aqui é que o Brasil não tinha nenhum representante. Então, assim, o conceito de controle integrado, ele é antigo, tá? Ele vem sendo aperfeiçoado pelos pesquisadores. Mas o que que seria mítico, pessoal? É um sistema de decisão para o uso de táticas de controle, isoladamente ou associadas harmoniosamente numa estratégia de manejo baseada em análise de custo-benefício que levam em conta o interesse e o impacto dos produtores, sociedade e ambiente. Então, vejam o que eu coloquei em destaque aqui, harmoniosamente. Não adianta o técnico agrícola, orientar o produtor, utilizar vários métodos de controle, várias técnicas de controle. E daí, essas técnicas, elas não são compatíveis. Elas não promovem efeito aditivo em termos de controle populacional da praga e em termos de retorno econômico, ecológico e ambiental para os produtores. Então, essa definição, inclusive, é de um brasileiro muito famoso, que é professor lá nos Estados Unidos, o Marcos Pobro, pouca gente conhece, mas esse cara aqui é um brasileiro e faz o maior sucesso com o MIP, lá nos Estados Unidos. Daí, pessoal, quando a gente fala de MIP, a gente fala desses preceitos, preceitos ecológicos, econômicos e sociais. Então, o MIP, para acontecer de fato, ele tem que ser socialmente justo, ecologicamente correto e economicamente viável, tá? Senão, é um pouco tópico, tá? Então, assim, a gente pensa, quando a gente pensa no MIP, a gente pensa no alicerce, né? A gente vai, inclusive, montar uma estrutura aí que é análoga a uma estrutura de uma casa. Então, temos que ter o alicerce, né? E daí, quem constitui o alicerce? A taxonomia, né? Que a ciência da identificação dos insetos, né? A mostragem, que é muito importante para monitorar, fazer uma fotografia da propriedade, tá? E aí, eu destaco o papel do técnico agrícola. Geralmente, quem está em campo fazendo a mostragem é o técnico agrícola, né? Os níveis de controle, que é o momento em que o técnico vai decidir se vai controlar ou não a praga. E a mortalidade natural no agroecossistema. Então, é importante o técnico agrícola saber que lá no agroecossistema vão existir os fatores de mortalidade natural, né? Então, fatores bióticos e abióticos. Então, eu vou citar um exemplo para a nossa região, a região do Nordeste Setentrional. Um dos principais fatores de mortalidade natural do bicudo é a dessecação. Então, quando o bicudo promove os danos nas estruturas reprodutivas do algodão, essas estruturas caem no solo e daí, com altas temperaturas, ocorre a dessecação das lavas do bicudo e do algodão. O bicudo que é uma das principais pragas do algodão, tá? Pouca gente sabe disso, mas é um exemplo de fatores de imortalidade natural. E aí, pessoal, como eu falei pra vocês, eu prometi, o MIP, ele tem essa estrutura análoga, né? A uma casa. Então, você tem o alicerce, né? E vai ter também esses pilares, né? Então, você pode fazer uso de inseticidas, esses inseticidas podem ser os inseticidas naturais ou inseticidas sintéticos, né? Controle biológico, muito, preconizamos muito, né? O uso dessa estratégia, os feromônios pra trabalho de amostragem, também redução populacional, a manipulação genética, que hoje tá no auge, né? Tanto da planta quanto do inseto, apesar de você ter uma visão ecológica, né? Do sistema, mas é interessante pelo menos você conhecer, né? O que é uma edição gênica, O que é uma transgenia, variedades resistentes, muito importante também, né? Manipulação do ambiente. Então, essas são as técnicas que podem ser adotadas em um programa integrado. Mas, sempre eu coloco essa imagem, né? Que tipo de casa que você quer? Você quer uma casa de palha, de madeira, né? Uma casa de tijolos. Então, assim, como a estrutura é análoga a casa, o técnico tem que decidir, né? Qual será a base, Qual será o alicerce, como que vai estar estruturada a tua casa. Então, assim, isso vai, eu sempre falo esse tipo de analogia, a casa dos três porquinhos, né? Que tipo de casa que você vai querer para a tua propriedade, né? Então, isso é mais, assim, uma provocação, né? Então, assim, quais são os passos para implementar o NIP? Primeiro, que a gente tem que reconhecer a praga, o técnico agrícola, ele tem que ter um olhar clean, certo? Então, ele tem que ter, não precisa ser um taxonomista, mas ele precisa ter um conhecimento tal que ele possa chegar na propriedade e dizer, isso aqui é um bicudo do algodão, isso aqui é uma mosca negra dos cítulos, isso aqui é uma mosca das frutas em Goiaba, certo? E daí, ele também precisa ter noções da bionomia das pragas-chave, biologia, né? O inseto, ele se desenvolve em quanto tempo? Ele tem uma metamorfose completa ou incompleta? Quais são os hábitos? Ah, é um inseto fitófago, é um inseto que ataca a raiz, quais são os hospedeiros, é um inseto especialista, é um inseto generalista, quais são os inimigos naturais? Então, isso o técnico agrícola, ele tem que ter noção, tá? Se ele quer executar qualquer programa de controle de pragas, isso é uma condição sine qua non, tá bom? E aí, reforçando a parte de identificação taxonômica, a gente vê que acontecem muitos erros, muitos equívocos. Nós temos aqui, ó, duas larvas distintas, uma larva é de mosca das frutas e outra é uma larva de um bizoninho, né? Então, muitas vezes o pessoal associa, tem larva lá na goiaba, eu vou dizer que é mosca das frutas, né? O pessoal fala é o taburu, mas não, você tem que ter um olhar clínico, né? Essa larva aqui, ó, é do tipo vermiforme, né? Ela não tem pernas, ela é ápida, né? Já essa aqui é uma larva típica de besouro, né? Então, assim, o técnico agrícola, ele tem que ter esse olhar clínico, ele tem que ter um olhar diferenciado. Como é que eu vou sugerir técnicas de controle se eu não conheço, né? A praga que tá ocorrendo. Então, assim, as tomadas decisões, elas vão variar muito, né? O produto que é recomendado pra essa praga, o método que é recomendado pra essa praga, pode ser totalmente diferente pra essa, tá? Então, é isso que eu queria enfatizar. Então, assim, nós temos também, em condições tropicais, um complexo de lagardas, assim, muito, já sendo redundante, né? Complexo, de fato, e que ocasiona, e são, assim, de capital importância, né? Aqui eu enfatizo Alabama, é o complexo espodôtre, né? Então, assim, o técnico agrícola, ele tem que ter um conhecimento tal que ele saiba separar essas pragas, né? Diferenciar, tanto, eu digo assim, na forma de identificação, discriminá-las, como também na parte de recomendação de estratégias de controle, tá? Então, um bom técnico agrícola, um técnico diferenciado, ele também tem que discriminar quais aqueles insetos que estão prestando um serviço ecossistêmico, né? Pra ele, um bom serviço ecossistêmico, daqueles que estão causando danos ou injúrias. Então, olha só, aqui nós temos pragas e inimigos naturais. Nós temos aqui, ó, pulgões vivos, aqui, ó, esses pulgões aqui, ó, amarelos, tá? Estão vivos, inclusive, boa parte já está na fase adulta. Aqui, essa parte branquinha, são as exúbeas, são as, são peles, né? O inseto, ele troca de pele, então, aqui, ele deixou as exúbeas. e nós temos também pulgões parasitados, pessoal. Olha só, pulgões de cor marrom estão parasitados. Essa foto eu tirei antes de ontem, aqui pertinho de casa, né? Eu estou aqui passando os dias na Paraíba, né? E aqui, pertinho da casa da minha mãe, tem essa planta, né? Algodão de seda, né? E daí, por minha felicidade, vi esses pulgões parasitados. E, olha só, o que vai sair desses pulgões parasitados? Vai ter um orifício da emergência e vai sair um inseto que matou esse pulgão. Eu chamei a atenção porque, na época que eu trabalhava como técnico agrícola, já ocorreu um caso de que um colega, não vou citar o nome, mas ele fez uma recomendação de controle de pulgão quando tinha muitos pulgões parasitados. Então, assim, foi gasto de dinheiro e aplicar, fazer aplicação em grandes áreas é muito caro. Então, olha só, às vezes, a população de pulgões está no nível de parasitismo lá em cima e você, não é necessário você adotar uma medida de controle, tá? Eu estou reforçando isso, tá? O técnico, ele tem que ter o olhar clínico também para identificar esses inimigos naturais que estão, são nossos amigos, estão prestando um serviço ecossistente para nós e de graça. Temos a joaninha também, né, predando, ótima predadora de pulgões e temos aqui um parasitoide da broca da cana de açúcar, tá? Na cultura do algodão, por exemplo, nós temos um rico e complexo de inimigos naturais que também são muito importantes. Nós temos formigas, choninhas, cervejos, predadores, tesouros, tesourinhas, bicho de cheiro, moscas, cifre, né, por exemplo, e daí, destaca a tesourinha. Essa tesourinha aqui, ela acabou de predar uma larva de bicudo, né? O bicudo é um dos principais inimigos naturais que, a tesourinha é dos principais inimigos naturais do bicudo, né? O bicudo que é uma praga de grande importância para a cultura do algodão. Então, a cultura do algodão no Nordeste do Brasil entrou em decadência na década de 80, né? Após a introdução dessa praga, né? Mas aí, eu gostaria de enfatizar que nós temos inimigos naturais muito eficientes, né? Para controlar esse tipo de praga. E aí, também enfatizo que várias instituições de pesquisa, inclusive paraibanas, Têm trabalhado com esse dermáptora, né? Temos a professora Maria, né? Vanderlei, da fitossanidade de bananeiras, temos o professor Jacinto, lá de areia, né? O doutor Ramalho trabalhou muito tempo também com essa espécie de tesourinha, né? O gorelha. E daí, são excelentes predadores desse tipo de praga. Então, assim, é importante os produtores também reconhecerem o potencial desses inimigos naturais. Então, assim, a gente fez um trabalho de reconhecimento do potencial de inimigos naturais por agricultura no estado da Paraíba, na tentativa de conscientizá-los sobre o potencial desses inimigos naturais. Então, nós utilizamos na nossa pesquisa um dermáptora, né? Uma tesourinha, bichos lixeiros, um sifide, né? Pouca gente sabe que esse inseto aqui, ele é um predador, é um inimigo natural muito importante, né? E a joaninha, certo? E daí, nos deixou muito surpreso que muitos produtores não conhecem os inimigos naturais. Muitas vezes, eles associam esses inimigos naturais a pragas. Então, a joaninha, muitas vezes, ela é associada a praga, muitos agricultores às vezes pensam que a joaninha, ela é a mãe dos pulgões, pelo fato dela depositar ovos próximos das colônias de pulgões. Então, muitos produtores, eles resistem, produtores da Paraíba resistem, né? Que a joaninha, essa joaninha aqui, ela é a mãe dos pulgões, mas não, ela é inseto benéfico, é um inseto predador. Esse insetozinho aqui, que é o o sifide, né? Ele, a música sifide, né? Ele também é reconhecido como sendo uma praga, mas ele é um inimigo natural e muito importante. A tesourinha, muita gente pensa que a tesourinha, olha só, que está no milho, né? Predando a lagarra do cartucho, muitas vezes, o pessoal pensa que ela é é um potó, mas não é potó, tá? Então, o técnico agrícola, ele deve conhecer esse tipo de organismo, né? Para conscientizar os produtores, para que ele possa explorar isso de uma forma mais sustentável, né? Então, assim, além dos organismos predadores, parasitóides, nós temos também os micro-organismos, os organismos que fazem o papel dentro de um patógeno, né? Então, aqui nós temos um besouro que foi infectado, né? Por um fungo chamado polvéria, né? Temos um cigarrinho também que foi infectado por metarrisa e também temos muitos, muitas espécies de vírus, né? O que ocorre nos agroecossistemas, né? Então, nós, enquanto técnicos agrícolas, precisamos explorar isso da melhor forma possível. Então, para também implementar um programa de manejo integrado de pragas, é pertinente conhecer a influência dos fatores climáticos sobre a população, a dinâmica populacional da praga. Então, o que que seria a dinâmica populacional? A dinâmica é a variação do que tinha ontem, né? em relação ao que tem hoje e também o que vai ter amanhã. Então, é simplesmente uma variação. E um fator muito importante que vai afetar essa variação populacional é a temperatura, tá? Então, nós tivemos esse exemplo aí recentemente, né? De gafanho e outros, né? Esse surto aí, né? Populacional de gafanho e outros. Isso aí, tem uma corrente que explica que aconteceu em decorrência do aumento da temperatura média, né? Então, nós tivemos uma nuvem de gafanhoto muito próxima da gente, né? Foi muito problemática na Argentina, né? E uma das causas foi justamente o aumento da temperatura média, tá? Então, assim, a temperatura, ela é muito importante, assim, para esse comportamento de movimentação de muitos insetos, como gafanhotos, né? Essa espécie, por exemplo, quando está submetida a menos de 20 graus, ela não se movimenta para outros agroecossistemas. Então, assim, as mudanças climáticas, elas são muito importantes para também a expansão populacional dos insetos, né? Então, é importante o técnico agrícola ter noção, né? A temperatura, ela está alta, então, assim, se está alta, então, a praga, ela vai se desenvolver de forma mais veloz, então, eu espero que esse inseto se reproduza em menos tempo, então, eu vou ficar em alerta, né? E, além de afetar de forma positiva, as condições climáticas, elas também afetam de forma negativa, né? A dinâmica populacional dos insetos. Então, os problemas, por exemplo, são muito sensíveis a condições extremas, né? De chuva e de vento, né? Bem como temos nossas espécies de lagartas, que também são muito sensíveis a condições extremas e temperatura, né? Eu falei também, além de lagarta, eu falei do bicudo do algodão, né? Que, quando está no solo, né? Ele é muito sensível ao fator de assecação, tá bom? Então, assim, para implementar um problema de MIP, o técnico agrícola, ele tem que ter noção em relação à ocorrência sazonal das populações de insetos conforme o ciclo da planta. Então, eu tenho uma espécie X de lagarta, ela vai ocorrer mais no estágio vegetativo ou reprodutivo, tá? Então, isso vai variar muito com a fenologia da planta. E também, é dos prejuízos que essas espécies, elas vão ocasionar em cada estágio ou estágio da planta. Além de, dessa discriminação, também é importante saber em qual momento que você vai ter a maior concentração de inimigos naturais. Então, se eu tenho a maior concentração de joaninhas na parte vegetativa, é lógico que nessa fase eu vou ter que utilizar inseticidas mais seletivos, né? Para essas espécies de predadores, tá bom? E daí, quando a gente fala em conhecimento dos níveis de dano econômico e de controle, então, a gente faz uma associação da densidade populacional de insetos com o que, o quanto que essa densidade populacional vai nos ocasionar prejuízo. Então, baseado no preço da cultura e na densidade de insetos, né? E o que que essa, o quanto que essa densidade vai promover de danos, a gente vai trabalhar dois conceitos aqui, nível de controle, né? e nível de dano econômico. A menor densidade capaz de ocasionar um dano, vamos dizer, perdas econômicas à cultura, nós vamos chamar de nível de dano econômico, tá? Mas só que o técnico agrícola, ele não vai se basear no nível de dano econômico, ele vai ter que se basear no nível de controle, que geralmente é 50 a 80% menor do que o nível de dano econômico. Então, vocês vejam nesse gráfico dinâmico que a gente preparou com muito carinho para vocês, que existe um gap aqui, existe uma gemela, tá? Entre essas duas linhas aqui, as superiores. Esse gap é justamente para que o agributor ele entre com a tomada de decisão, uma estratégia de controle, para que evite que a população ela chegue no nível de dano econômico. Esse caso que eu estou mostrando para vocês é de uma praga que não tem importância econômica. então você veja que a população ela não está atingindo nenhum desses níveis, nenhum nível de controle, nenhum nível de dano econômico. Daí, pessoal, quando uma espécie ela ocasionalmente ela atinge o nível de dano econômico, então ela é chamada de praga ocasional, tá? E daí, quando ela está atingindo frequentemente o nível de dano econômico, então ela é denominada de praga com importância econômica, tá? Então, nível de controle é aquele nível em que o agricultor ele vai tomar uma decisão para que a população da praga não chegue ao nível de dano econômico, tá bom? Então, assim, para você ter esse retrato, né, do nível de controle, nível de infestação, nível de dano econômico, você precisa fazer uma mostragem, né, que ela vai ser útil para dizer se a praga ela deve ou não ser controlada. Então, nós fazemos um monitoramento em campo, isso pode ser feito em pequenas ou em grandes unidades, né, vamos ver se a praga atingir o nível de controle, caso atinja, então a decisão é controlar, tá? E após o controle, realizar uma mostragem para ver se essa medida ela foi eficiente. Então, nós podemos fazer uma mostragem de diferentes formas, né, de forma manual, motorizada, com iscas, né, atrativos, de várias formas, utilizando também feromônios, né, iscas com, armadilhas com feromônio, então são as diversas formas que a gente pode fazer, apenas estou citando porque esse assunto é muito extenso, tá? E daí, uma novidade que tem para compartilhar com vocês é que a mostragem, uma tendência, né, a mostragem, ela tende a ser realizada por meio de sensorialmente remoto, né, então, assim, já tem um grupo de pesquisa lá da Exalc, um grupo lá do professor Pedro e a Mamoto, juntamente com o meu amigo Fernando de Oste, eles estão com esse projeto de utilização de sensorialmente remoto para monitoramento de pragas sem cítricos, uma coisa linda, uma coisa fantástica, então, é uma tendência, está em fase de pesquisa, mas eu torço para que seja concretizado o mais rápido possível. Então, assim, o técnico agrícola, ele deve, após a detecção do problema, né, tomar a decisão, né, se vai utilizar um inseticida químico, um inseticida, vamos dizer assim, natural, um inseticida biológico, né, eu sei que boa parte de vocês tem uma visão, assim, agroecológica do sistema e tem que se valorizar isso, mas eu aconselho também conhecer os dois lados da moeda, né, apesar de você ter uma linha ecológica, mas também conhecer o lado, também, dos químicos, né, saber como é que ocorre lá o modo de ação do inseticido no inseto e tal, diferenciar coisas desse tipo, né, então, assim, tem noções de controle biológico, tanto conservativo quanto aplicado, né, os feromônios são muito utilizados, né, para fazer principalmente trabalho de monitoramento, né, e hoje já se fala, quando se fala em agricultura digital, nós já temos, assim, alguns trabalhos voltados à inteligência artificial para combinação, né, com os feromônios para a mostragem populacional dos insetos, temos, assim, manipulação genética, adição de genes, assim, tanto de plantas quanto de insetos, né, também temos a transgenia, é um outro, assim, também que eu recomendo todo técnico agrícola ter noção, apesar de você ter uma visão ecológica, mas também é importante se conhecer, né, a transgenia, para quem vai trabalhar em grandes áreas, a transgenia é, é de fato, assim, a realidade, tá, pessoal? Variedades resistentes, então é importante prospectar, agricultor, ele é muito bom, ele tem um olhar muito clínico para isso, né, prospectar variedades que são mais tolerantes a determinadas pragas e doenças e também a manipulação do ambiente, você pode trabalhar, né, com a sincronia fenológica, controlar a date de plantio, né, evitar também, você pode fazer um plantio antecipado, evitar a ocorrência da determinada praga, para outras pragas você pode plantar de forma tardia, né, então assim, isso é muito variável, o objetivo não é trazer uma receita de bolo para vocês, mas mostrar algumas opções, então assim, uma nova vitória para os técnicos agrícolas é que, nós técnicos agrícolas, né, apesar que eu sou agrônomo também, os técnicos, eles são aptos a prescrever em receituários agronômicos, né, então, essa é uma vitória para a categoria, para quem vai atuar como técnico agrícola, né, existe uma briga judicial grande entre agrônomos e técnicos, né, os agrônomos alegam que apenas eles devem fazer essa prescrição, né, mas, está aí, então foi uma conquista recente, né, estava lá no site da Federação Nacional dos Técnicos essa notícia, e daí, pessoal, é importante vocês prescreverem, né, a receita, mas ter muito cuidado, porque, olha só, eu estou colocando as imagens aqui em inglês, porque eu estou sendo, assim, provocativo, o técnico agrícola, ele também tem que dominar idiomas, tá, e daí, coloquei essa imagem em inglês, e ao mesmo tempo, para quem vai trabalhar com inseticida, a recomendação é utilizar apenas quando for necessário, esse, esse dado aqui da agência Capachul, que é agroecóloga, formada pela, o campus lá da UEPB de Lago Seca, mostra que quando a, é aplicada inseticida, na ausência da praga, como se fosse um controle calendarizado, esse inseticida, ele oferece um estresse para a planta, então a planta, ela tem, ela sofre um estresse, né, e também aumenta a mobilidade do predador, ele também sofre um estresse, então assim, aqui é uma forma que eu trouxe para vocês de combinar, né, o conhecimento científico com o conhecimento prático, né, a gente mostrar o quanto que os agrotóxicos, eles podem impactar tanto a fisiologia da planta, quanto o comportamento dos insetos, né, então assim, é uma, aqui, é uma maneira de mostrar o quanto que essas moléculas podem afetar de forma negativa o ecossistema quando não são utilizadas de forma apropriada, tá bom? Então assim, quando se fala em plantas BTs, para quem vai atuar em grandes áreas, é importante saber que uma condição também, vamos dizer assim, de capital e importância, é fazer um MIPR, inclusive, dentro das áreas BTs, então assim, dessecação antecipada, tratamento de sementes, utilizados de refúgio, controle de plantas daninhas, voluntárias, monitoramento das pragas, rotação de culturas, isso aí é uma condição essencial, se não fizer isso, essas tecnologias aqui, essas novas tecnologias, elas se perdem em pouco tempo, uma tecnologia BT, ela, vamos dizer assim, muitos pensadores mencionam que ela é uma aliada, né, ao MIP, então, há casos de redução de aplicação de inseticidas, então isso beneficia a população de inimigos naturais, mas sem a adoção de áreas de refúgio, aquelas áreas que promovem a produção de indivíduos susceptíveis às plantas BTs em larga escala, essa tecnologia ela é perdida em pouco tempo, porque como se você estivesse aplicando inseticida diariamente, então a pressão de inseticida é muito alta, tá bom? Então o técnico agrícola tem que ter essa visão eclética também, tá bom? Então assim, o que ocorre em grandes áreas é problema assim, de contaminação nessas áreas, então assim, aqui, aqui é um mau exemplo em que ocorreu a destruição dos restos culturais do algodão, mas esses restos culturais, eles não foram destruídos de forma eficiente, tá? Então aqui, aqui são as soqueiras, né? Tigueras de algodão, aqui não é um consórcio, né? Isso aqui pode ser muito maléfico em termos de abrigo, né? Para insetos praga, O pitúro, lagartas, então assim, o técnico agrícola, mesmo que ele vá adotar biotecnologias, ele tem que ter a ciência de que ele precisa fazer boas práticas agronômicas, né? Então, a gente observa muito, né? A ocorrência de plantas tigueras, plantas voluntárias nas estradas, né? Isso tem, eu tenho trabalhado nessa linha, né? Isso tem implicação, assim, muito grande para a evolução da resistência de insetos a plantas transgênicas. Então, assim, a gente tem trabalhado com abordagens computacionais, abordagens matemáticas, mas aplicadas à entomologia, né? Aplicadas a esse tipo de problema para mostrar ao produtor o quanto que ele é importante executar boas práticas agronômicas. Então, assim, o técnico agrícola, já estou terminando a apresentação, tá? Ele tem que ter flexibilidade para a utilização de novas tendências tecnológicas. E aí, tá o uso de drones, né? A professora Isabela falou muito bem, ó, do ano passado tinha um curso de drones, tal, e os drones, eles já são utilizados para liberação de inimigos naturais, tá? Essa imagem aí que a gente capturou, ela mostra a liberação de tricograma, um parasitoide de ovos, né, na cultura do milho, tá bom? Então, assim, já existem, assim, novos paradigmas, novos conceitos de milho, né? E eu digo a vocês, assim, que o técnico agrícola diferenciado, ele tem que pensar no que é economicamente viável, né, ambientalmente seguro e socialmente aplicável, mas também pensar de uma forma que ele possa trabalhar com o produtor, né, e também o consumidor e a pessoa que está comercializando. Um técnico agrícola diferenciado, ele vai trabalhar nesse pontinho amarelo aqui, ó, que se chama comunicação. Então, o cara tem que ter, assim, tem que ter espírito de liderança, né, tem que ter capacidade de planejamento e organização, não apenas, pessoal, saber controlar a praga, tá? Isso aí, qualquer pessoa sabe hoje, um técnico agrícola diferenciado, ele tem que se comunicar bem, tem que interagir bem, e aí, que entro com as minhas considerações finais, né, um bom técnico agrícola, ele tem que estar conectado com as universidades, institutos de pesquisa, sempre se atualizando, tá? Essa é a nova tendência do mercado, né? Quem não fizer isso, vai ter dificuldade, orientar o produtor, principalmente aquele pequeno produtor, mas também respeitar e valorizar o conhecimento desse produtor, né? Prospectar o máximo de recursos naturais na propriedade rural, né? E também trabalhar o manejo da propriedade de uma forma cooperativa, então, o controle cooperativo, né, dentro de uma perspectiva de vizinhança, é importante, porque não adianta você fazer boas práticas agronômicas, né? E daí, o teu vizinho não tá fazendo, então, assim, é interessante trabalhar, de uma forma cooperativa. Então, pessoal, finalizo a minha apresentação, seria basicamente isso, e estou assim, não sei, Manoel, se você vai abrir o bate-papo agora, com o que você vai conduzir. as perguntas? Obrigado, Bruno. E aí, respondendo a tua pergunta, na verdade, eu trago a professora Isabela aqui na tela, porque ela ficou com essa missão de recolher ali do chat e das internações dos nossos internautas, justamente, aquelas intervenções que se encaixam aí no, desculpa, das indagações, né? Aí dentro do tema que a gente tem abordado. E aí, professora Isabela, eu poderia até, a gente poderia deixar para o final de ambas as palestras, ou você passaria para Bruno dentro do tema dele agora? Primeiramente, Bruno, muito obrigada pela palestra, boas colocações, deu para perceber no chat, muita interação. Nós temos algumas perguntas, eu acho que vão ficar bem mais específicas ao Bruno, se ele puder, ou a Eliane permitir, a gente poderia fazer logo, a não ser que deixe para a discussão dos dois no final, já que alguns tocam no sentido de agrotóxicos, e a próxima palestra é sobre orgânicos. Bruno, pode aguardar, a gente faz um momento de discussão no final, que uma pode arrastar a outra. Tranquilo, Isabela. Tranquilo. Então, Manuel, a gente pode passar para a Eliane e continuarei anotando as perguntas. Perfeito. Ok, então. Então, eu já vou colocar aqui a Eliane e Cecília na tela também, para dividir conosco. O Bruno nos acompanha aqui no estúdio, aqui do estúdio mesmo, ele apenas sai do streaming aqui, e a Eliane já está aqui conosco. E é para, nós já apresentamos anteriormente, mas aí nós queremos falar um pouco sobre o perfil formacional de Eliane e Cecília de Medeiros. Ela é doutoranda, ela tem especialização em MBA, em gerenciamento de projetos, é mestre em agronomia, é engenheira agrônoma e é técnica agrícola, técnica pelo CAVN. E aí, nós passamos, sem mais delongas, a palavra para a Eliane e Cecília. Seja bem-vinda para proferir a sua palestra. Fique à vontade. A professora Isabela também continuará anotando as indagações e as intervenções dos internautas no nosso chat. Bem-vinda mais uma vez, Eliane. Pode ficar à vontade. Obrigada pelo convite, né? Eu passei pelo colégio de agrícola no técnico de agroindústria. E, no período que eu fazia agroindústria, participei de um projeto na área de agropecuária, que era experimentos com algodão, com controle biológico no algodão. E ainda fui contestada por alguns colegas, porque eu estava em um curso e com estágio em outra, que seria a área do outro curso. Depois, tive a oportunidade de estudar agronomia aqui em Areia. Fui contemporânea de Bruno no projeto da Petrobras. Trabalhamos juntos no projeto da Petrobras como bolsistas. E, ao longo da minha carreira, em 2008, comecei a trabalhar com certificação orgânica como estagiária. Eu estava concluindo o meu curso de agronomia e comecei nessa área de certificação orgânica. já passei pelo P1MC, que é o programa de cisternas. Já passei pela assistência técnica do INCRA. Então, é assim, eu tive uma base muito boa tanto no colégio agrícola como no curso de agronomia e isso tem ajudado bastante na minha profissão. A área de certificação orgânica está crescendo muito. A gente vê que o mundo está procurando, está tomando outro rumo. Agora, está tendo uma valorização muito grande dos produtos que a gente consome, que sejam naturais, que evitem o uso de alguns tipos de defensivos químicos, de produtos químicos no geral. E aqui, eu preparei uma apresentação sobre certificação orgânica dos conceitos e legislações. Eu vou dar um panorama assim, mais global do que trata as legislações e os conceitos dentro da certificação orgânica. Aí, eu peço que, Manoel, por favor, me ajude a colocar aqui o uso. Olha só, a sua apresentação, né? Logo aí abaixo, tem alguns botões de comandos para você. Tem um chamado Share Screen. A sua apresentação, você primeiro abre a sua apresentação em uma janela. Depois, estou com ela aberta e só não está aparecendo. Pronto. Share Screen para que ela apareça aqui no estúdio virtual e eu posso adicioná-la na tela. Pronto. Eu acredito que agora sim. Pronto. A partir de agora, a sua apresentação está na tela. Pronto. Uma das coisas que eu queria começar com essa palestra é porque muita gente fica naquela dúvida, né? Certificação agroecologia, né? Na verdade, nós temos uma foto de cana-de-açúcar e do outro lado a gente tem cultivos de hortaliças, né? E o que eu costumo dizer? O cultivo de hortaliças, essa fazenda, ela tem uma diversidade de hortaliças, tem pomares, né? E ela segue o princípio da agroecologia. Aí vocês podem me perguntar, assim, é orgânica, né? Ela pode servir a ser orgânica desde que obtenha-se a certificação. Quando a gente vem para essa outra imagem, onde tem a cana-de-açúcar, ela não é uma produção agroecológica, mas é uma produção certificada como orgânica, é uma fazenda que faz parte do grupo Nativ, certo? Que foi uma das primeiras usinas que teve a certificação orgânica do açúcar. Hoje em dia, ela tem várias fazendas com produção de sódio orgânico, café orgânico. Então, é assim, todo o sistema de produção agroecológico é passivo de ter um certificado de orgânico, desde que passe pelo processo de certificação. Mas, nem todo projeto certificado como orgânico tem as bases agroecológicas. Ele segue, sim, as normas de produção orgânica, mas não necessariamente ele é um cultivo agroecológico, certo? Então, a diferença é essa. Podemos ter monocultivos sim, certificados como orgânico e não ser no sistema agroecológico, certo? Então, é assim, eu me baseei a minha apresentação em três normas. A brasileira, a NOPE, que é a dos Estados Unidos e a europeia, certo? Por que esses três? o Brasil, porque a gente tem uma legislação específica e tanto o NOPE, que é dos Estados Unidos, como a europeia, elas são, atualmente, os que têm mais consumidores. Então, assim, são as mais exigentes e que são as mais requeridas pelos mercados, certo? Então, o que é um produto orgânico, né? Ou biológico, ou bio, como é chamado na Europa? São denominações que utilizam para designar os produtos resistentes do sistema orgânico de produção. Quer dizer, é aquele que vem de um sistema de produção que está inconforme com os esquemas de certificação. O que são esses esquemas de certificação? Nada mais, é do que são as normas para quais a gente está, nós estamos certificando aquele produto. Aí vem a legislação brasileira que conceitua o sistema orgânico de produção como aquele que adota técnicas específicas, a otimização do uso de recursos naturais e socialmente socioeconômicos e disponíveis. Ele também leva em consideração o respeito à cultura das comunidades, tem o objetivo de sustentabilidade econômica e ecológica, maximização dos benefícios sociais, a minimização de dependências de energias não renováveis, o emprego de métodos culturais, biológicos e mecânicos em contraposição ao uso de materiais sintéticos e a eliminação de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes. Ele... amarra isso em todas as fases do processo de produção, processamento e armazenamento, certo? E também outra coisa que se leva em consideração é a proteção do meio ambiente. Nossa legislação, ela é estruturada da segunda forma. A gente tem uma lei, que é a lei de orgânicos 10.831, de 2003. Em 2007, vem o decreto 6.323, que ele vem para regulamentar essa lei, né? E, posteriormente, a gente tem as normativas, as instruções normativas. Por exemplo, em 2009, a gente tem a instrução normativa 19, que ela vai criar regras para os mecanismos de controle. Já a IN18, de 2014, ela é quem... Ela exemplifica como a gente pode utilizar, ela diz como é que a gente pode estar utilizando o selo e quais as condições. Questão de tamanho, aonde vai esse selo, em que local a gente está colocando esse selo. aí tem a instrução normativa de 2009, 18, e a 24, 2011, que ela é quem regulamenta o quê? O processamento, armazenamento e transporte de produtos orgânicos. Em 2014, surge uma normativa, instrução normativa 46, que ela é quem dá os nortes e especifica bem a parte de produção animal, vegetal e apicultura, em 2009, tem a IM17, que ela fala do passo a passo do extrativismo sustentável orgânico. Em 2011, vem a instrução normativa 23, que trata especificamente dos textos. Aí, em 2011, a gente tem a 28, a instrução normativa 28, que é a agricultura, e a 37, que ela vai tratar dos cogumelos comestíveis. e em 2011, a gente tem a 38, que ela é quem regulamenta sementes imudas. E, assim, a gente, além da legislação brasileira, a gente tem o regulamento CE 834-2007 e o 889-2008, esses são o regulamento para a Europa. Então, assim, se nós temos um produtor que ele está querendo exportar seus produtos para vender como orgânicos na Europa, a gente segue esses regularmentos, e esses regulamentos da Europa, a cada dois anos, eles têm uma atualização, vem o Programa Nacional de Orgânico dos Estados Unidos, que aí está dentro da legislação americana na parte 205. Então, assim, eu me baseei nessas três legislações para a gente ter uma noção e quais os conceitos, o que a gente pode estar trabalhando para ser aplicadas essas normas. Então, eu começo aqui para o escopo de certificação. O que seria esse escopo? Nada mais é do que a identificação dos produtos, dos processos e serviços e esquema de certificação com seus documentos normativos para o qual é concedida a certificação. Então, no decreto 6.323 do decreto brasileiro, ele diz que o seguimento produtivo é objeto da avaliação de conformidade orgânica. Esse escopo entra quais as atividades que você quer certificar. Por exemplo, produção primária, animal e vegetal, ou se eu quero certificar extrativismo, processamento de produtos de origem animal e vegetal. Nesse escopo, quando eu contrato uma certificadora ou quando eu faço meu credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, o que é que eu faço? eu já coloco quais as atividades que eu vou desenvolver e que eu quero certificar como orgânica. Vamos alentar. Quando nós certificamos uma propriedade, nós estamos certificando a propriedade. Quem é certificado é a propriedade. O que vai sair com o selo são os produtos daquela propriedade, seja ela de produção vegetal ou seja ela de processamento. E o que é o plano de manejo? O plano de manejo nada mais é que é uma você fazer a administração de um projeto de produção, seja ele de extrativista, de processamento. Esse plano é aceito pelo produtor ou por quem está manipulando aquele produto e o agente certificador, incluindo os planos descritos relativos a todos os aspectos de produção agrícola ou manejo descrito nas leis e nos regulamentos. Dentro das legislações que a gente tem, existem umas listas positivas. E o que são essas listas positivas? São as listas de insumos coadjuvantes ou aditivos não oriundos dos sistemas orgânicos de produção, mas que são permitidos para a produção orgânica. eles recebem esse nome de positivo porque somente os produtos que estão listados podem ser utilizados. Qualquer produto não listado está, em princípio, reprovado. Então, assim, na lei brasileira a gente tem a instrução normativa 46 e a instrução normativa 18 onde eles têm a lista desses insumos que a gente pode estar utilizando tanto na produção vegetal, na criação animal como também no processamento. Na legislação europeia esses insumos estão listados no ECC 889 de 2008 o anexo 1 e 2. E na legislação norte-americana a gente tem as substâncias eles têm um checklist específico só para essas substâncias permitidas. As restrições dentro de um processo de certificação aparecem todas as listas positivas e estabelecem quais as condições de insumo ou aditivo a ser utilizado. por exemplo os excrementos de animais compostos e biofertilizantes obtidos a partir de componentes de origem animal. A restrição que se tem sobre eles é permitida a utilização desses excrementos desde que eles estejam compostados e bioestabilizados. Então é assim e é proibida a aplicação nas partes aéreas comestíveis quando utilizados com uma adubação de cobertura sendo permitido desse seu uso e manejo não cause danos à saúde e ao meio ambiente. Então quando não compostados eu tenho um esterco ele não está compostado então eu tenho que aplicar no mínimo com 60 dias de antecedência da colheita em caso de culturas que possui partes comestíveis em contato com o solo. A gente tem uma especificação na norma dos Estados Unidos que é a NOPE para os compostos orgânicos de origem animal. Primeiro a relação inicial CN carbono-nitrogênio ela deve estar entre 40 para 1 e 25 para 1 durante o processo de compostagem desse esterco ele deve ser monitorado e todas as informações devem estar registradas de preferência numa planilha. Então nessas informações nesses registros o que é que eu vou colocar? Temperatura da pilha certo? E eu faço monitoramento até a estabilização dessa pilha que ela pode estar com a temperatura entre 55 e 71 graus Celsius. Quando ela chegar entre essa temperatura e estiver estabilizada então eu posso já começar a aplicar ele como um composto orgânico. quando estabiliza no período de 15 dias as pilhas devem ser quando está no processo de compostagem ela deve ser revirada a cada 3 dias e as operações deverão ser registradas. Tudo quando um produtor ele decide certificar sua propriedade ele tem que ter o ato de notar tudo e todas as operações que ele realiza naquela propriedade. Quando esse composto orgânico diz para a lei norte-americana estiver fora dessas condições o insumo em sua composição esterca animal não é considerado composto e somente poderá ser utilizado entre 90 para culturas cuja parte comestível não entra em contato com o insumo e 120 antes da colheita para culturas onde as partes que entrarão em contato são comestíveis. Então é aqui. A gente vai mais vamos direcionando e são o que eu estou passando para vocês são os pontos principais para a gente conhecer para a gente começar a ter uma noção e começar um processo de certificação. O que é uma unidade de produção? É um empreendimento que pode ser individual ou empresarial destinado à produção processamento ou começação dos produtos orgânicos. Aqui a gente tem uma foto de uma fazenda onde ela foi dividida em vários talhões. Caso essa unidade de produção ela tem uma unidade de processamento ela tem que estar descrita nesse mapa ou croqui da propriedade e essa unidade de produção ela deve ser dividida em talhões. E o que é um talhão? É uma hora é uma área de terras cujas de vida permitem individualizar formando subdivisões de uma unidade de produção. Essa parte dividida em talhões ela nos ajuda a ter o controle mais específico de cada área da propriedade. Na produção orgânica a gente também tem a produção paralela. E o que seria essa produção paralela? Nas normas norte-americanas e europeias é quando ocorre na mesma unidade de produção a gente tem os cultivos convencionais cultivos ou criação animais convencionais e produção orgânica ou criação orgânica. sendo que eu tenho quando eu faço aquele mapa da minha unidade de produção eu tenho que especificar bem detalhado onde estão a parte convencional da minha propriedade e onde está a produção orgânica da minha propriedade. Inclusive as estruturas de armazenamento da minha produção orgânica e da minha produção convencional eu não podendo colocar as duas formas de cultivo no mesmo espaço. Onde eu armazeno o processo orgânico tem que ser separado de onde eu armazeno o processo os convencionais. Já na exceleção brasileira a paralela é obtida na mesma unidade de produção ou estabelecimento onde haja coleta cultivo criação ou precisamente produtos orgânicos e não orgânicos. Uma coisa bem interessante na legislação brasileira por exemplo na legislação norte-americana e europeia eu posso na minha unidade de produção cultivar por exemplo feijão orgânico e feijão convencional quando a gente vem para a legislação brasileira não é permitido eu ter na minha unidade de produção um feijão orgânico e um feijão convencional como a gente chama. Então é assim eu não posso ter a mesma cultura produzida de duas formas das duas formas diferentes. E a gente tem o período de conversão da propriedade que esse período é o tempo decorrido entre o início do manejo orgânico das culturas ou das criações dos animais e sua certificação como processo orgânico. Esse período de conversão ele não pode ser reduzido então o que é que eu posso fazer? Eu posso ter um histórico da minha área e revalidar eu posso validar o meu histórico daquela área mas eu não posso reduzir o meu período de conversão que começa no meu início do manejo orgânico até eu conseguir a certificação dos meus produtos. uma parte bem importante dentro das certificações é a rastreabilidade que é o procedimento de registro que pode ser informatizado eu posso ter um software com todo meu procedimento meus procedimentos registrados como eu também posso ter impresso e arquivado em uma parte da minha unidade de produção ele deve ser suficiente para determinar a fonte transferência de propriedade estocagem manipulação e transporte de qualquer produto comercializado como orgânico ou dos ingredientes de qualquer produto resistente do processamento em que seja comercializado como orgânico então a questão da rastreabilidade ela me permite eu estou vamos para um exemplo bem prazo eu estou no supermercado eu vou comprar um um pé de alface e ele é certificado como orgânico na embalagem desse produto orgânico ele deve ter o seu um código de rastreabilidade onde nesse código de rastreabilidade se eu for para o meu o fornecedor daquele produto orgânico ele me permite saber até de qual talhão eu tirei aquele produto orgânico o lote é o subconjunto de produtos oriundos de um processo de produção certificado um dos componentes possuiu uma ou mais características em comum por exemplo cor, tamanho bris, acidez data de produção então o lote dentro da certificação orgânica é o mesmo é comum a todos os lotes como a gente tem produtos lote com seu código na certificação orgânica a gente tem também a questão de lote aí dentro dessas legislações vem o que a gente chama de barreira ou faixa de proteção a gente sabe que é não eu sou a gente tem um produtor nós temos um produtor orgânico e digamos que os vizinhos deles não são orgânicos então o que é que ele tem que fazer para minimizar o risco de contaminação ou até mesmo evitar a contaminação de suas propriedades então ele vai fazer barreiras ou faixas de proteção que nada mais é que a área localizada entre uma produção certificada ou uma porção de uma produção e uma área de terra adjacente não mantida sobre manejo orgânico uma zona de bairro deve ser o suficiente em tamanho ou outras características por exemplo pode ser quebra-ventos podem ser faixas de plantio poço de desvio para prevenir que a possibilidade de contato não intencional com substâncias proibidas aplicadas de terras adjacentes em uma área que faz parte de uma operação certificada eu me eu me relacionei agora com os vizinhos mas aí eu posso ter na minha o produtor ele pode ter na sua unidade de produção uma parte orgânica e não orgânica então ele tem que tomar todas as providências inclusive adotar as barreiras de proteção as faixas de proteção para que o seu cultivo orgânico não venha ser contaminado por substâncias que porventuram tenham sido utilizados na produção convencional e aqui a gente tem um conceito do que seria uma cadeia produtiva certificada que as as cadeias produtivas compreendem todas as atividades articuladas desde a produção da matéria prima desde da criação animal ou da do plantio das culturas até o consumo final de um bem ou serviço no processo da certificação orgânica a certificação de um produto de um determinado ponto de sua cadeia produtiva somente será possível se todas as atividades anteriores estiverem certificadas em conformidade com a mesma norma isso quer dizer o que? eu tenho um dado de processamento por exemplo eu tenho um dado de polpas de fruta e eu certifico minha unidade de processamento como orgânica minha polpa só poderá sair como orgânica se minha matéria prima for proveniente de um sistema de produção certificado como orgânica também não é porque eu tenho um dado de processamento que eu sigo as normas os esquemas de certificação que eu todo todo o meu produto beneficiado vai sair com selo não eu tenho que ter para trás todo um o rastreamento daquela produção que chega até a minha unidade de processamento então só sai da minha unidade produtiva certificado quando a matéria prima já vem certificada como orgânica e o que é uma certificação nos pormenores o que é certificação nada mais é que é um processo de fiscalização dos processos de produção e transformação para verificar se o produto está sendo cultivado e ou processado de acordo com as normas de produção orgânica o foco da certificação é o processo de produção e ou transformação dos produtos resultantes deste processo então eu certifico a unidade de produção eu certifico a minha unidade de processamento e o que vai sair com o selo de orgânico vai ser o meu produto seja ele meu milho seja minha torta de algodão seja um fio de algodão seja a pluma de algodão então a unidade produtiva é certificada e o que vai sair com o selo são os produtos desse dessa unidade e na lei brasileira a gente tem os mecanismos de controle né diferente das demais normas que existem no mundo o Brasil existe três formas de controle de mecanismos de controle um é o sistema participativo de garantia que ele caracteriza pela responsabilidade coletiva dos membros do sistema que podem ser produtores consumidores técnicos e demais interessados e ele deve ter por exemplo para se formar um sistema participativo de garantia eu organizo os produtores em uma associação ou cooperativa e ele essa associação ou essa cooperativa ele deve ter um organismo participativo de avaliação da conformidade que é a OPAC que ele é legalmente constituído e responderá pela emissão do CISORM que nada mais é do que o selo brasileiro então assim esse organismo de participativo de avaliação ele também tem o objetivo de ver as questões sociais dentro do projeto daquela associação ou cooperativa as questões ambientais ele é o órgão fiscalizador se todos aqueles produtores vinculados a essa SPG estão realmente seguindo as normas de produção conforme a legislação brasileira lembrando na legislação brasileira a gente tem três mecanismos de controle sistema participativo o primeiro a gente tem o controle social na venda direta só uma informação dentro do sistema participativo de garantia a venda pode ocorrer pela unidade de processamento então aquele grupo tem o seu produto certificado e ele pode expor para vender em outros locais seja supermercados o caso do algodão o agricultor ele é certificado fornece a pluma de algodão para a unidade de beneficiamento no caso para fazer o fio ou o tecido e essa empresa quando recebe o selo de orgânico do SPG ela pode vender o seu fio ou seu tecido como orgânico já no controle social na venda direta a legislação abrir uma exceção na obrigatória da certificação dos produtos orgânicos para a agricultura familiar porém para que eu venda meus produtos agroecológicos orgânicos eu tenho que estar cadastrado numa organização de controle social que pode ser uma associação e essa associação deve estar cadastrado no órgão fiscalizador oficial que no caso do Brasil é o Ministério da Agricultura com isso os agricultores familiares passam a fazer parte de um cadastro nacional de produtores orgânicos então o exemplo das feiras agroecológicas que a gente tem elas eles formaram uma associação cada feira agroecológica registrada no ministério ela forma uma organização uma associação e quando elas se credenciam são cadastrados no Ministério da Agricultura automaticamente ela aparece lá no cadastro todos os produtores aparecem no cadastro nacional de produtores orgânicos quando eu opto por esse mecanismo de controle da lei brasileira eu tenho que fazer venda direta então a comercialização é direta entre produtor e consumidor final eu não posso repassar meu produto para um terceiro vender ou um terceiro processar de forma alguma se eu processo se eu vendo aquele meu produto certificado como orgânico processado eu tenho que eu produzo eu processo e eu vendo diretamente ao meu consumidor final e a gente tem dentro dos mecanismos de controle na lei brasileira a certificação por auditoria que é a concessão do selo CISORG e esse selo CISORG é o selo de orgânico e é feito por uma certificadora podendo ela ser pública ou privada e ela deve estar credenciada no Ministério da Agricultura aqui no Brasil a gente tem a TECPAR a gente tem o Instituto Nacional de Tecnologia a gente tem o Instituto Mineiro de Agropecuária tem a Savace tem a IMO que faz parte agora do grupo EcoCertes temos o IBD temos o OIA tem o OCO esses mecanismos de controle são certificadoras que estão credenciadas ao Ministério então a certificação por auditoria ela vai você faz o seu contrato com a certificadora você faz o seu escopo de certificação junto a uma dessas certificadoras e ela vai por auditoria vai um auditor ou um inspetor na propriedade daquele agricultor ou produtor e vai fazer a fiscalização daquela área para ver se o plano de manejo todas as etapas de produção estão conforme ao esquema de certificação que ele deseja está comercializando e essas certificadoras ela segue o princípio dos quatro olhos que são a definição das etapas então define que as três fases do processo de certificação que vem a inspeção vem o inspetor ou um auditor inspecionária dentro da certificadora tem o corpo técnico onde ele analisa os relatórios de inspeção e a decisão de tomada da certificação essas três fases elas não podem ser realizadas pela mesma pessoa então tem o inspetor tem a equipe técnica que analisa todos os relatórios de inspeção e posteriormente tem a outra parte técnica que toma a certificação que vai emitir ou não o certificado de transação a decisão de certificação é uma decisão tomada pelo organismo de certificação em relação ao atendimento dos produtos e processos nos requisitos de certificação então eu só consigo receber o meu certificado de orgânico se eu realmente seguir todas as normas para qual esquema eu quero comercializar o meu produto dentro dessas certificadoras dentro das normas existe o conflito de interesse que é uma situação manifestada quando a entidade certificadora diretamente ou através de um de sargentes possui qualquer vínculo de responsabilidade com o projeto certificado o que é quer dizer isso por exemplo eu faço parte de uma certificadora ou eu sou sócio dessa certificadora funcionário posso ser funcionário diretor proprietário e eu não posso ter uma unidade e certificar ela porque isso aí vai dar conflito de interesse então é assim eu como funcionário ou diretor ou proprietário de qualquer órgão de fiscalização eu não posso certificar minha própria unidade de produção embora esse conceito de conflito de interesse esteja presente em todas as normas nas normas tanto na Europa como no Brasil não tem uma definição quanto a nível de vínculo que determine o conflito de interesse então é assim a partir do momento que eu tenho algum vínculo com o mecanismo de controle eu não posso emitir o certificado para uma propriedade que porventura eu posso ter e o conflito de interesse na lei brasileira a lei trata de forma diferenciada a liberdade de execução de ações de consultoria e inspeção ao mesmo tempo segundo o decreto 6.323 os organismos de avaliação da conformidade credenciados para certificação por inspeção por auditoria não poderão desenvolver atividades relacionadas à assistência técnica nas unidades de produção o que é que isso quer dizer eu sou um auditor de uma certificadora eu não vou poder fazer auditoria da certificadora numa propriedade onde eu preste assistência técnica certo conflito conflito de interesse segundo o NOPE que é a legislação norte-americana as certificadoras e seus inspectores devem prover suficiente informações aos candidatos à certificação e as unidades já certificadas de modo que estas compreendam os conceitos procedimentos e exigências relacionadas ao regulamento orgânico então é assim temos um produtor ele quer certificar sua área antes de mais nada ele tem que conhecer a norma para a qual ele pretende certificar os seus produtos a sua propriedade e o que é que vai definir uma inspeção por auditoria é um processo sistemático documentado e independente de obtenção e avaliação das evidências para a extensão na qual os requisitos de certificação são atendidos uma vez que todo o processo se baseia em uma cadeia decisória aí vem a política dos quatro olhos e inspeções anuais ou semestrais toda afirmação deve ser confirmada mediante uma evidência documental ou física o que é que tem o que é que isso toda vez que um auditor ou um inspetor vai na área de produção ele tem em mãos um documento onde ele registra todas as evidências e a avaliação que ele faz referente àquela unidade de processamento a coerência e o cross-checking de uma certificação a coerência entre as informações e evidências apresentadas é um dos pilares do processo de certificação quando um produtor opta por certificar sua propriedade certo ele preenche um plano de manejo e quando um auditor ou inspetor vem avaliar aquilo que ele descreveu no seu plano de manejo tem que estar conforme o modelo que o inspetor avalia a avaliação da coerência das informações é uma das razões pelas quais o mesmo ponto é checado em vários ângulos diferentes ao longo da expressão e das demais etapas de um processo de certificação a construção de incoerências normalmente gera prazo no processo em função do necessário de esclarecimento por exemplo eu preencho toda a documentação e envio pra uma certificadora tudo tem que ser minimamente detalhado pra que não gere dúvidas em quem tá lendo aquele documento e o que são as não conformidades são práticas não alinhadas com as normas de certificação e que geram algum grau de risco para a integridade do produto resultante do processo de produção orgânico o que vinha a ser essas não conformidades por exemplo o uso de agrotóxicos ou a omissão de ações a ausência de rastreabilidade dos produtos durante o processo produtivo e essas não conformidades podem ser elas podem ser classificadas da segunda da segunda forma as não conformidades que são desvios que não afetam a integridade orgânica do produto quer dizer o agricultor cometeu um erro mas aquele erro que ele cometeu não prejudicou a integridade orgânica daquele produto ou não conformidades maiores que são desvios que comprometem a qualidade do produto orgânico por exemplo o agricultor utilizou algum tipo de químico e isso vai resíduos por exemplo numa fruta ou numa hortaliça isso compromete a qualidade orgânica do produto então isso vai ser uma conformidade não conformidade maior e o que vem a ser uma integridade orgânica é a condição de um produto em que estão preservadas todas as características inerentes a um produto orgânico quando a gente quando o produtor recebe faz faz o seu escopo de certificação envia a certificadora é assim no contrato com a certificadora vem o inspetor inspeciona a área esses relatórios são passados pela equipe técnica e pela equipe de decisão de certificação ou não é emitido o que a gente chama de certificado anual né e ele declara que o produtor ou comerciante está autorizado a usar marca certificação em seus produtos especificados lembrando que tem um produtor que quer certificar sua propriedade todos os anos se faz o mesmo procedimento tem um plano de manejo caso ocorra alguma modificação ele vai ser atualizado enviado para a certificadora ele passa por uma auditoria todos os anos tem uma auditoria né já programada para a certificação orgânica podendo ter também auditorias surpresas isso vai se um projeto a certificadora ela sente que tem algum risco de não cumprimentar aquelas normas ela pode programar expressões surpresas quando um produtor é certificado como orgânico né ele pode emitir o certificado de transação o que seria esse certificado de transação é um documento emitido por uma certificadora credenciada declarando que uma determinada carga de produtos comercializados entre unidades produtores está em conformidade com as normas orgânicas então por exemplo um supermercado recebe uma carga de um produto então o produtor ele pode solicitar a certificadora um certificado de transação e quem está no caso supermercado que está recebendo aquela carga ele vai ter o documento confirmando que realmente aquela carga é proveniente de uma certificação que está certificada como orgânica embora seja corriqueiramente requeridos pelos compradores os certificados de transação não são exigentes das rejeições americanas ou japoneses já no Brasil é a declaração de transação comercial esse documento é omitido pelas unidades certificadas organismos certificadores como informações qualitativas e quantitativas sobre o produto comercializado com o intuito de permitir o controle e a rastreabilidade daquele produto que o consumidor está comprando e o que vem ser a marca de conformidade nada mais é do que os selos atestando que a conformidade do produto ou serviço está de acordo com os esquemas de certificação podendo ser usado em produtos e materiais de comunicação mediante licença então a partir do momento que um produtor ele certifica sua área todo produto que vai sair com selo primeiro passa pelo análise da certificadora tanto a questão do material de comunicação vai fazer o marketing daquele produto tudo tem que passar pela certificadora aqui a gente tem o selo de produto orgânico do Brasil pelo sistema participativo que é o SPG aqui já é o produto orgânico do Brasil certificado por auditoria houve uma certificadora que foi lá e certificou esse selinho verde aqui é o selo da Europa se você encontrar um produto com esse selo quer dizer que esse produto é orgânico segundo as normas europeias esse aqui é dos Estados Unidos o NOPE e esse aqui é do Japão esses aqui são os modelos de selos que são encontrados em produtos e quais são os requisitos técnicos para a produção primária vegetal primeiro tem que se ter um mapa da fazenda ou um croquis tem que escrever os equipamentos e máquinas zonas de proteção período de conversão a conversão parcial quando é o caso que tem um produtor que começa com uma parte apenas como orgânica ele tem que ter um plano de conversão sementes a questão de fertilizantes o controle de pragas e doentes de ervas de aninhas a rotação de colheitas o gerenciamento de água isso são os requisitos principais para a produção primária vegetal e aqui a gente tem um mapa de uma propriedade onde o agricultor tem aqui o talhão 1 e o talhão 2 isso aqui é a área de preservação que ele tem na sua unidade de produção se eu não me engano é um produtor de algodão que faz parte do projeto de certificação aqui na Paraíba os equipamentos e maquinários utilizados para a produção orgânica eles podem ser compartilhados com a produção convencional sim com exceção do pulverizador o pulverizador os pulverizadores são os equipamentos que você não pode de forma alguma usar no convencional e usar no orgânico tem que ser exclusivo os equipamentos de pulverização devem ser exclusivos para a produção orgânica uma vez utilizado com algum tipo de produto químico não pode ser utilizado para a produção orgânica no caso de maquinário um trator com corte de terra por exemplo nós vivemos numa região onde são pequenas propriedades agrícolas e o equipamento de corte de terra geralmente é coletivo é da prefeitura ou é do estado posso usar esse trator na produção convencional e posso usar na minha produção orgânica sim desde que se ele vem de uma unidade produtiva convencional antes de entrar na propriedade orgânica ele deve passar por um processo de limpeza para evitar o que que torrões de solo de de uma unidade convencional sejam carreados carreados não sejam transportados para a unidade de produção orgânica podendo vir a contaminar o solo da produção orgânica a questão da zona de proteção como eu já falei antes todo plantio orgânico deve ter sua zona de proteção seja ele através de quebra-ventos faixas de plantio tem uma área onde eu deixo uma parte de mata dividindo onde está a produção orgânica da convencional todas medidas para que evite a contaminação dos produtos orgânicos que vem o período de conversão e o período de conversão nada mais é o período onde eu comecei a produzir os meus manejos orgânicos ou agroecológicos até o momento que eu vou comercializar poderei comercializar aqueles produtos como orgânicos então para culturas anuais a legislação brasileira ela requer um prazo de conversão um período de conversão de 12 meses já na legislação europeia são 24 meses então e na norte-americana são 36 meses então o que acontece eu começo hoje a produzir tem um produtor que começa a produção de orgânico hoje começa o processo de produção de orgânico hoje daqui a 12 meses é que ele vai poder comercializar no mercado brasileiro aqueles produtos como orgânico na Europa eu só vou poder comercializar dois anos depois nos Estados Unidos três anos depois então eu começo meu período minha produção orgânica só vou poder vender como orgânico os produtos daquele sistema depois de decorrido esses meses específicos para cada legislação já para as culturas perenes no Brasil são 18 meses tem o pomar começa o sistema de sistema orgânico de produção a colheita que vai ser realizada 18 meses a partir do momento que eu começo a produção orgânica poderá ser comercializada como orgânica isso para o mercado brasileiro tanto para a Europa como para os Estados Unidos começa hoje só daqui a 36 meses minha colheita com 36 meses é que poderá ser certificada como orgânica só vou poder vender o produto depois desse tempo do período de conversão as sementes as sementes utilizadas para o plantio orgânico devem ser de um produtor orgânico certo aqui está um exemplo de dois tipos de sementes que se utilizam no plantio orgânico essas sementes já saem com selo de orgânico se prestar atenção aqui semente de rúcula de hortaliças aqui tem o selo de orgânico do Brasil essas aqui de milhos também tem o selo de orgânico do Brasil foram certificados pelo IBD e por exemplo os agricultores que tem as sementes próprias as crioulas o que é que pode-se fazer o órgão competente do Estado ele pode emitir uma declaração falando que aquelas sementes crioulas são repassadas de geração para geração elas estão livres de transgenia e de transferência de protoplasma então tem que ter uma declaração assegurando que aquela semente não passou por nenhum processo de transgenia que o agricultor ele pode ele pode conseguir isso através dos órgãos responsáveis do Estado no caso da Paraíba seria a CEDAP os fertilizantes hoje no mercado existe um um leque de fertilizantes que podem ser utilizados na produção orgânica mas todo fertilizante comercial que for que o produtor que é certificado como orgânico ele tem que sempre procurar se tem o selo de orgânico na sua embalagem ou procurar informações na certificadora se aquele produto ele pode ser utilizado para a produção orgânica o controle de pragas doenças e ervas daninhas geralmente são baseados em controles biológicos defensivos naturais existem vários defensivos naturais que podem ser utilizados aí eu eu gosto de falar por exemplo na região que a gente vive temos inseticida natural bastante eficaz no controle de pragas que é o ACC que é o extrato da castanha de caju só que ele não é permitido nas normas europeias porque não muita gente me pergunta é por causa do etanol que ele é produzido não o fato do extrato da castanha de caju não ser permitido para a produção de orgânico para o mercado europeu é porque o ácido da castanha do caju ele não está na lista positiva de produtos permitidos então todo produto que não está naquela lista de produtos permitidos as listas positivas que se falam não podem ser utilizados por mais naturais que sejam se não estão descritos nas listas positivas não podem serem utilizados a questão do controle de ervas de aninha qualquer produto qualquer produto que seja utilizado com o intuito de servir de herbicida ele é proibido independente de ser natural pode ser um produto extremamente natural mas se for usado com o intuito de ser com o intuito de herbicida ele não pode ser utilizado na produção orgânica é extremamente proibido assim como a questão dos transgênicos não é permitido dentro da produção orgânica herbicidas não podem ser utilizados na produção orgânica e vem a rotação de cultura que nessa rotação de cultura o qual é o intuito dessas rotações de cultura é promover a saúde do solo a saúde e a biodiversidade desse solo então é importante que sempre haja uma rotação de cultura e envolvendo também algumas leicuminosas que venham a contribuir para nutrição e manejo daquele solo e já quase no finalzinho vem o gerenciamento de água e o gerenciamento de água nada mais é que a utilização de sistemas de irrigação né que evitem o desperdício né que sejam sistemas de irrigação eficaz sem que haja o desperdício da água é a questão de eu uso o produtor usa a água para irrigação de um poço então é eu posso utilizar assim é qual a análise que geralmente se é recomendado fazer quando se pega a irrigação por partes ou seja de poços açudes barreiros o ideal é que se faça uma análise de metais pesados por que metais pesados porque é se porventura essa água esteja contaminada com metais pesados pode ser que seja através de algum tipo de defensivo químico ou algum tipo de produto químico que tenha sido utilizado na região então é assim procurar adequar o sistema de irrigação o mais eficaz e o que não proporcione o desperdício de água de água e ter sempre é a certeza que aquela água não vai estar contaminada com metais pesados né gente essa era foram alguns conceitos de passando pelas legislações americanas europeias e brasileiras que eu quis repassar para vocês que o tema certificação orgânico é gigantesco a gente passaria aqui umas duas semanas sentadas conversando sobre certificação eu quis passar aqui é alguns alguns conceitos que eu considero assim são os norteadores para a gente conseguir certificar uma propriedade como orgânico eu espero que que é tenha atendido a expectativa de vocês eu não sei se eu me prolonguei demais no meu tempo Manoel Obrigada Eliane estamos escutando? Estou Estou Bem eu vou solicitar o Manoel que por gentileza você coloque o nosso Bruno no nosso primeiro palestrante na tela enquanto isso eu vou perguntando pelo entardecer do tempo nós tivemos muitas perguntas eu vou simplificar unir as de certificação devido a alguns já terem até discutido sobre e a Eliane também já ter abordado mas de forma geral se pergunta se algum órgão na Paraíba de certificação orgânica e se há muitas demoras com relação a essa certificação quais são esses órgãos na Paraíba que fazem as certificações orgânicas? por exemplo na Paraíba a gente tem o Ministério da Agricultura certo? que através de credenciamento aí o Ministério da Agricultura o que é que ele faz? ele certifica as OCS que é os produtores de venda direta e os SPGs que são as associações que se organizam que cria toda uma estrutura de fiscalização mas assim certificadora da Paraíba mesmo não existe até porque a certificadora por auditoria que a gente tem no Brasil que é brasileira se chama IPD que eu acho que é o mais famoso então assim mas aqui na Paraíba a gente tem diversas unidades né diversas unidades já certificadas como orgânico aí eu faço uma pergunta agora aos dois para ficar mais interativo que é com relação né foi perguntado durante a palestra do Bruno pelo Geninson se no Brasil tem tantos protocolos de controle de pragas por que que ainda temos liderança no uso de agrotóxico acho que os dois poderiam talvez abordar de uma forma simplificada Eliane primeiro pode ser Eliane você quer falar primeiro não pode falar Bruno então assim Genilso obrigado pela tua pergunta né pergunta bastante pertinente inteligente e ao mesmo tempo preocupante também o que que eu diria em relação a isso primeiro a extensão terra agricultável que a gente tem no país é na realidade assim a gente tem uma extensão assim muito grande né de terra agricultável nós temos uma dimensão continental então isso favorece a aplicação de inseticida em larga escala né segundo nós temos a ocorrência de múltiplas espécies de pragas então coisa que em países de clima temperado não tem né e outra coisa que a gente precisa rever são as boas práticas em relação a adoção de inseticidas você vê assim eu já já peguei no cerrado um caso em que foi realizado uma aplicação com inseticida fugicida a mesma bomba né herbicida mais de 20 produtos na mesma bomba então assim esse tipo de prática deve ser revista então assim outra coisa que favorece a aplicação de inseticidas é o nosso sistema de produção que é muito intenso então nós temos sobreposição de culturas né você vai ali lá em Luiz Eduardo Magalhães nós temos milho safra milho safrinha algodão safra algodão de sublinho safra então isso favorece assim uma pressão de seleção muito intensa daí essa pressão de seleção muito intensa ela favorece a seleção de de pragas com alelo da resistência então assim nós temos uma uma frequência de população com alelo da resistência de insetos a inseticidas muito alta em decorrência do sistema intenso de de cultivo né e favorecendo também a aplicação de inseticidas assim então sendo bem bem breve bem sucinto eu diria que são basicamente esses quatro pontos tá mudo Isabel é assim além do do que Bruno relatou né a gente também tem ainda a cultura muito forte aí eu vou já pra minha experiência com a agricultura familiar por exemplo quando eu trabalhava na assistência técnica pelo INCRA os agricultores vão muito assim meu vizinho usou e funcionou não importa o que ele usou se funcionou é os vizinhos todos tendem a usar os produtos entendeu a gente trabalhou dentro de uma chamada que era era pra gente trabalhar a parte de agroecologia das propriedades né desenvolver a agroecologia e os orgânicos dentro da reforma agrária só que assim é é muito difícil é uma questão além de de educativa é um processo educativo a gente tem que educar os nossos produtores pra um novo sistema de produção é muito difícil você por isso que tem o uso excessivo ainda de muitos produtos químicos é porque já vem uma tradição e se meu vizinho usa e deu certo eu vou usar também tá entendendo então assim eu acho que a questão também educativa que falta para os produtores Eliane é difícil a certificação de um agricultor familiar não não é difícil por exemplo aqui na Paraíba tem vários projetos de em grupos de agricultores familiares a gente tem tanto certificados por auditoria como pelo sistema SPG aí já vem a questão dos agricultores que produzem algodão agroecológico se você pegar um número por exemplo tem um projeto aqui vinculado a uma empresa que são 346 agricultores tem outras empresas inclusive atuando na cidade de Bruno de José Bruno onde tem 12 agricultores também certificados por auditoria a gente tem aqui na região Agreste na região Cariri um sistema participativo de garantia onde que outra empresa compradora de algodão também promove esse desenvolvimento da certificação é fácil desde que o agricultor ele siga as normas se tem um agricultor familiar que já venha de produção agroecológica é super fácil e super rápido ele conseguir o certificado de orgânico certo Obrigada Ariane foram foi um bem esclarecedor e eu aproveito essa pergunta de agricultor e pergunta ao Bruno eu acho que essa pergunta quando se fala de MIP quando se fala de controle de pragas é o nome na Paraíba com relação ao controle da coxonia do carminho em palmas então a gente já sabe que existem variedades resistentes o Ivandro pergunta mas existe qual controle real já se tem esse protocolo para esse uso desse controle alternativo ótima pergunta Isabela e de fato existem variedades resistentes na coxonia do e aí eu destaco a palma muda também pesquisas tanto instituições de pesquisa da da Paraíba e também do Pernambuco tem demonstrado a eficiência dessas variedades no controle da coxonia mas daí eu enfatizo que há alguns passos para a elaboração de um programa integrado no que a gente trabalhou na apresentação primeiro seria o monitoramento da praga desde que você também tenha o estado também você pode fazer monitoramento para checar a ocorrência da praga nas refugieiras você pode fazer também uso de insetos e aí tem vários resultados pessoal do Rio Grande do Norte daqui da Parelho também demonstrando eficiência de óleo de algodão óleo mineral vegetal também você tem esse leque também de opções você pode fazer uso do controle biológico conservativo manter ali nas entrelinhas o consórcio trabalhar com a vegetação se compõe para abrigar os naturais é possível fazer controle efetivo integrado dessa importante praga para a palma de a nossa região muito obrigada Bruno pessoal eu agradeço demais temos algumas outras perguntas mas pelo entardecer da hora eu vou me comprometer de passar as perguntas que também já foram esclarecidas durante algumas apresentações para ambos os palestrantes e assim que ele retornar as respostas nós postaremos lá no link do canal do CAVN todos os esclarecimentos ok agradeço imensamente tá Eliane e ao Bruno foram muito pertinentes os assuntos muitos elogios no chat abordando conteúdos esclarecedores necessários para ir bem atuais bem no dia a dia o nosso bem pessoal eu vou pedir ao Manuel né a dele colocar adicionar os diretores mas antes antes mesmo eu gostaria que tanto José Bruno e a Eliane pudessem fazer suas últimas palavras e dar um incentivo para esses meninos vale a pena serem técnicos né serem técnicos na área agropecuária é bom ser específico em uma determinada área como a Eliane é na certificação e o Bruno na área de entomologia ou vocês indicam mesmo serem multifuncionais e assim ganharem a área do mercado com essa pergunta eu agradeço tá de coração a presença de todos vocês de todas as pessoas que participaram pelo chat de todos os nossos alunos e técnicos que participaram do nosso evento e professores também que eu vi que tiveram vários que acompanharam muito obrigada e boa noite a todos Eliane você quer falar primeiro primeiras damas né então tá pessoal assim eu gosto de falar né então assim agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês mesmo que seja virtualmente assim eu resumiria esse questionamento da Isabela né se vale a pena ser especialista generalista eu falaria o seguinte ó vale a pena você ter um foco você ter um objetivo se você gosta de uma determinada área beleza seja especialista todavia lembre-se que as grandes contribuições elas partem daquelas pessoas que tem uma cabeça aberta certo que tem uma visão assim multi e interdisciplinar tá então a dica que eu dou é essa se vocês gostarem de uma determinada área foquem sejam especialistas mas não percam a visão multidisciplinar tá bom outra dica também sejam resilientes na vida profissional na vida pessoal o que é que é ser resiliente né se passa por uma determinada situação complicada né mas você você leva aquele tombo mas você tem a capacidade de se revigorar né então assim e essa capacidade assim de ser resiliente aprendi aonde? na escola da vida no CAVN se você aprende isso no CAVN meu amigo é qualquer lugar do mundo eu digo isso porque assim eu já morei em diversos estados do Brasil né diferentes regiões e também no exterior mas se você vence no CAVN meu amigo você vence em qualquer lugar do mundo tá bom? então um abraço virtual para todos tô muito feliz eu saí de Itaporanga no sertão da Pareba com 14 pra 15 anos de idade né pra estudar em bananeiras não me arrependo hoje eu faria tudo de novo e semana passada eu completei mais um ano de vida né e eu tava falando rapaz faz assim faz mais faz aproximadamente 20 anos que eu saí de Itaporanga pra estudar fora né e não tinha celebrado mais nunca assim o meu aniversário com minha mãe e tive a oportunidade de celebrar semana passada com ela né daí eu fiquei muito feliz né mas assim não me arrependo de nada de ter saído cedinho de casa pra estudar em bananeiras isso aí modificou muito a minha vida tá bom? então sejam resilientes um abraço virtual para todos e esse convite de estar aqui com vocês eu falo foi o meu maior e melhor presente de aniversário eu queria agradecer né eu fiquei eu fiquei muito feliz quando quando a da Alberto nós fomos contemporâneos aqui em Areia e ele me perguntou se eu gostaria de participar né e assim eu fico muito feliz né e a questão de você ter um foco é importante você gosta de uma determinada área e você se identifica com ela siga aquela área que você gosta mas é como o Bruno diz a gente tem que estar com a mente sempre aberta né porque o mercado de trabalho hoje em dia requer que a gente seja multidisciplinar mas assim nada impede da gente ter por exemplo eu desde que terminei agronomia o curso de agronomia eu tenho uma paixão por por algodão que parece que quando eu tento sair mais eu fico presa na parte de algodão mais direcionada a certificação orgânica né hoje eu presto consultoria para alguns projetos né e assim sou muito realizada né o colégio agrícola foi a porta inicial para a minha vida profissional apesar de ter feito agroindústria e estou na área de agropecuária né de agricultura mas é assim é uma escola para a vida e assim eu saio de casa com 15 anos para estudar no colégio agrícola e a gente aprende muita coisa a gente ganha irmãos para a vida inteira a gente tem professores que são pais e mães para a gente para o resto da vida é uma experiência que vale a pena e vocês que estão dentro do curso aproveitem bastante se tem as áreas que vocês se identificam mais perturbe os professores né eu já estou puxando aí os professores porque assim a gente tudo que a gente faz e a gente gosta a gente tende a ser um profissional melhor então é assim foco sempre mas sem perder aquelas coisas de novas inovações novos modelos de produção a gente está sempre em mente bem aberta e muito obrigada pela oportunidade que vocês me proporcionaram hoje obrigada Liane nós já estamos caminhando para o finalzinho a nossa live entendeu ficou uma 100 horas live duas horas e mais de 40 minutos mas já aí temos também ainda alguns internautas que nos acompanham nós nos agradecemos agradecemos a todos que passaram por aqui mas pessoal esse evento na verdade reproduz algo que é muito comum dentro dos ambientes universitários hoje nós tivemos aqui para comemorar o dia do técnico agrícola o dia do técnico em agropecuária um maravilhoso seminário e não é possível fazer um seminário em poucos minutos mas sem mais delongas agradecendo a Eliane Cecília e a José Bruno Malaquias que abrilhantaram esse evento eu gostaria de passar a palavra para digamos assim finalizar conosco aqui na tela esse evento com brilhantismo primeiro a Rodrigo Ronelli vamos inverter as coisas dessa vez Rodrigo Ronelli dá a sua palavra de saudação final aí a todos que nos acompanham e o seu agradecimento aos nossos palestrantes e em seguida de Rodrigo Edivaldo Beltrão diretor do colégio retorna com a palavra só tenho a agradecer só tenho a agradecer Manuel a presença de José Bruno e Eliane e Cecília que nos deleitaram com essas palestras excelentes agradecer aos estudantes e demais pessoas que nos acompanharam durante toda essa live como o Manuel falou um pouco estendida mas eu acho que quando a palestra é boa quando o assunto é interessante o tempo passa que a gente nem percebe né então parabéns aí e o colégio agrícola está à disposição viu José Bruno e Eliane aí no que precisar que tiver o nosso alcance e já os convidamos para o ano que vem participar da festa dos ex-alunos aqui então beleza muito obrigado mesmo ficamos muito honrados com a presença de vocês tenham todos uma boa noite Boa noite gostaria também de inicialmente agradecer José Bruno Cecília né agradecer aí pela excelente palestra né na realidade na área de entomologia né vamos dizer assim a parte fitossanidade e a outra na área de certificação né eu sou engenheiro agrônomo né pra mim foi muito importante esse momento aqui né pra gente rememorar e também deixar o nosso forte abraço aos técnicos em agropecuária né que já concluíram do colégio agrícola e também do nosso país mas também aos estudantes que estão se preparando para essa profissão José Bruno falou muito em resiliência né em você se se organizar pensar né ter o seu foco né na realidade vou pedir permissão pra encerrar com uma uma pequena fala no sentido da perseverança né a gente tá num momento de pandemia né às vezes algumas dificuldades nos vem né no dia a dia a gente pensa em desistir né mas na realidade perseverar significa conservar-se firme constante a gente persistir prosseguir continuar perdurar subsistir né no mundo de hoje onde tudo é feito com muita rapidez né ninguém quer gastar tempo com nada com tudo as coisas mais preciosas que a gente pode fazer ou alcançar leva um tempo pra pra que a gente conquiste pra que a gente possa conquistar existe uma enorme diferença entre um pedaço de gelo e um diamante né o gelo aparentemente ele é mais sólido mas é formado rapidamente né e não subsiste por muito tempo em temperatura acima de zero grau mas muitos anos são gastos pra se formar um diamante pode-se até misturar diamantes com cubos de gelo né juntos eles quase não a gente não percebe nenhuma diferença mas basta esperar um pouquinho que os diamantes vão aparecendo enquanto o gelo se derrete se vai então com essa fala eu gostaria de dizer que vocês continuem perseverando com certeza serão os diamantes aí da área de agropecuária muito obrigado 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 Divaldo obrigado aos nossos técnicos em agropecuária espalhados por esse Brasilzão que o Cavene formou obrigado aos técnicos agrícolas que é outra designação que é formacional que o Cavene formou também né obrigado aos nossos estudantes que hão de chegar lá hão de passar pelo rito de passagem da colação de grau e irão comemorar conosco com os seus né obrigado a todos que estiveram até aqui esse momento foi pra vocês uma singela homenagem que o colégio agrícola Vidal de Negreiro prestou pra vocês e não poderia deixar de fazer isso na forma de explanação de conhecimento obrigado aos nossos palestrantes mais uma vez José Bruno e Aliane Cecília obrigado a todos fiquem com Deus assim encerramos uma boa noite e aí